O Deus vivo, por conhecer as suas necessidades e dificuldades, através do seu Espírito Santo, trouxe você até esse vídeo. Não passe, não pule esse vídeo, porque essa poderosa oração do Salmo 91, uma oração reveladora, será como um bálsamo para a sua vida. Deus sabe o que você tem passado, o que você tem enfrentado, e Ele quer, através desta oração, abençoar a sua vida. Deus quer abençoar a sua casa, a sua família. A Bíblia, a Palavra de Deus diz e declara que muitas são as aflições do justo. E Deus me mostra que você está vivendo momentos de aflições, momentos de angústia. Só que a Palavra de Deus também diz que Deus o livra de todas. O Senhor vai te livrar desse momento de aflição. O Senhor vai te livrar desse momento de desgosto, porque a Palavra também declara que a oração feita por um justo ode muito em seus efeitos. Isaque, filho de Jacó, casou-se com Rebeca e o sonho deles era ter filhos. Só que Rebeca, infelizmente, era uma mulher estéreo e ela não podia dar filhos a Isaque. Isaque, sendo um homem de oração, imitando a fé de seu pai Abraão, ele se levanta como um sacerdote na sua casa e com intensidade ele começa a buscar a Deus em oração. E a história, a Palavra diz que Deus ouve a oração de Isaque e abençoa a Madre de Rebeca. E através da Madre de Rebeca, Deus levanta dois povos fortes. Através da Madre de Rebeca, vem Isaú e Jacó. Jacó, pai dos israelitas, e Isaú, pai dos ismailitas. E daquele ventre surgem duas grandes nações poderosas e abençoadas por Deus. assim como a oração e a fé de Isaque. A sua oração, a minha oração, a nossa oração em unidade pode atrair o extraordinário de Deus sobre as nossas vidas. A palavra extraordinário significa algo fora do comum e é o que Deus vai fazer na sua vida. Deus vai fazer na sua vida algo fora do comum. E você, meu amigo, minha amiga, vai viver o favor de Deus na sua vida. A palavra diz que aquilo que é impossível aos homens é possível para Deus. Nós vamos, nessa oportunidade, orar a Deus, o Salmo 91, buscando o favor de Deus em cima de todas as causas impossíveis. É o mesmo Deus que atendeu a Isaque. O mesmo Deus que abençoou a Madre de Rebeca. O mesmo Deus que fez de Ana a alegre irmã de filhos quando ela orou ao Senhor. O mesmo Deus que multiplicou os dias de vida do rei Ezequias. É o mesmo Deus que vai atender a mim e a sua petição. É o mesmo Deus que vai atender as nossas orações. Por mais que você esteja vivendo no seu limite, por mais que você se encontre no fundo do poço, por mais que você esteja hoje vivendo uma causa impossível, eu tenho certeza que através da fé, da esperança, da busca ao Deus Altíssimo, tudo vai mudar na sua vida e vai mudar para melhor. Eu quero nesse momento profetizar sobre a sua vida, a cura, a libertação. Eu quero profetizar portas abertas. Eu quero profetizar sobre a tua vida o melhor de Deus. O Senhor está me dizendo que Ele vai colocar um ponto final no seu desgosto. A sua tristeza vai se converter em alegria. Deus me mostra aqui uma pessoa com coração triste, com coração oprimido e sobrecarregado. Deus está dizendo aqui que a sua tristeza vai se converter em alegria e a sua alma se alegrará pelo fato de Deus conceder a você o desejo do seu coração e da sua alma. Eu quero orar por pessoas que sofrem com depressão, com síndrome do pânico. Deus está falando agora de pessoas que sofrem com insônia. Nós vamos orar e Deus vai te libertar da insônia. Você vai dormir o sono do justo. Deus está falando de pessoas que sofrem com perseguições e pesadelos durante o sono, afrontas espirituais. Deus está dizendo que vai enviar o seu anjo e o anjo do Senhor, aleluias, vai colocar em fugida o inimigo. Nós vamos orar e algo vai acontecer. No nome do Senhor Jesus, eu quero junto contigo estar orando o salmo de guerra. Todas as noites nós temos orado o salmo 91. Quando nós oramos o salmo 91, cobrimos a nossa vida da proteção de Deus, da bênção de Deus. E orando e buscando a Deus com fé e devoção, através do salmo 91, Deus cumpre em nossas vidas as bênçãos e promessas desse salmo. Eu quero dizer para você que você vai viver as bênçãos e promessas desse salmo. Faça comigo essa linda e maravilhosa oração e logo depois nós vamos orar por causas impossíveis, porque para Deus nada é impossível. O mesmo Deus que livrou a Daniel do poder dos leões, Deus vai livrar você da fúria do inimigo. O mesmo Deus que guardou a vida de Sadraque, Mesaque e Abed-Migo lá naquela fornalha de fogo ardente, Deus vai guardar você e as chamas e o mal não terá poder para tocar em sua vida. Sabe por quê? Porque você, aleluias, é protegido de Deus na terra. Você crê nessa palavra? Então escreva aqui nos comentários, eu sou protegido de Deus na terra. Eu quero ler, meu amigo, minha amiga, o seu comentário aqui dizendo, eu sou protegido de Deus na terra. Amém? Vamos orar o poderoso salmo de número 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza e nele confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e bronquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. O Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente, pois que tão encarecidamente me amou. Também eu o livrarei, poluei num alto retiro, porque conheceu meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livraloei e o glorificarei, dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Deus está dizendo aqui, no versículo de número 10, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à sua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. eles te ostentarão nas suas mãos para que não tropeces com teu pé em pedra. Meu amigo, minha amiga, aquele que te promete é fiel para cumprir. Tão somente, aleluias, permaneça sendo fiel ao Senhor teu Deus. Permaneça no centro da vontade de Deus, porque no centro da vontade de Deus nós temos segurança, temos proteção, temos o maná de Deus, o pão de alho, a providência divina, porque esse Deus cuja presença estamos é um Deus que cuida dos seus pequeninos. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela diz em 1 Pedro, capítulo 5, versículo de número 6, dizendo, humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Se você parar para pensar, verdadeiramente, Deus tem cuidado de você, Deus tem cuidado da sua casa, Deus tem cuidado da sua família, Deus tem cuidado dos seus filhos, do seu casamento, Deus tem cuidado de você nos mínimos detalhes e de nada você tem tido falta. É bem verdade que muitas das vezes você tem passado por momentos difíceis, mas Deus tem amparado você, Deus não tem permitido que você desfaleça na prova, Deus não tem permitido que você desfaleça na tribulação, na adversidade, porque o cuidado dele tem sido sobre a sua vida. Então faça como recomenda o apóstolo Pedro, se humilha na presença de Deus, se derrama na presença de Deus, porque a Bíblia diz e declara que o Senhor, aleluias, é um socorro presente na hora e no momento da angústia. Para você que está angustiado, para você que está aflito, oprimido, sobrecarregado, a revelação da palavra está dizendo que tem socorro para a tua vida, tem livramento de Deus para a tua vida, tem o estender das mãos do Senhor sobre a tua vida para te alcançar, para te abençoar, para te ajudar e para te socorrer. Eu quero, junto com você, nesse momento, na mesma fé, no mesmo propósito, no mesmo espírito, se humilhar na presença de Deus. Vamos se derramar na presença do Todo-Poderoso e algo lindo, e algo maravilhoso, e extraordinário vai acontecer, porque as nossas orações podem muito em seus efeitos. Feche teus olhos, vamos orar, vamos falar com Deus. ó Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, meu Pai, no nome do Senhor Jesus, meu Deus, que eu dirijo a ti, ó Todo-Poderoso, a minha fala e oração, pelo novo, pelo vivo caminho, pelo poder que há no nome e no sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Deus que se compadece, ó Deus que usa de misericórdia, ó Deus que usa de benevolência e de beneficência, usa, Senhor, de misericórdia para conosco, usa de benevolência para conosco, meu Deus, e venha nos socorrer, venha nos ajudar, meu Deus, porque, meu Pai, os nossos olhos estão postos em ti, porque no Senhor, meu Deus, temos depositado a nossa fé, a nossa crença, a nossa esperança, meu Pai, eu disse para os teus filhos e filhas nesta ministração que eu acabei de fazer que tu és um socorro presente na hora e no momento da angústia, venha, meu Deus, socorrer esse homem que está angustiado, venha, meu Deus, socorrer, Senhor, essa mulher que está angustiada, ó Deus, quanto sofrimento meu Pai tem enfrentado essa pessoa, ó Deus, que o teu Espírito Santo consolador venha nesse momento, meu Pai, tocar na vida desse homem, venha tocar, meu Deus, na vida dessa mulher, trazendo, meu Pai, a esta pessoa a paz interior, o alívio e o refrigério pela presença do Senhor, ó Deus, Pai, ó Deus, Filho, ó Deus, Espírito Santo, que o teu Espírito, meu Deus, venha, meu Senhor, percorrer a terra visitando as tuas ovelhas, visitando, meu Deus, os seus pequeninos e eleitos nas suas necessidades, nas suas dificuldades, enquanto eu oro, meu Pai, o Senhor me mostra um homem em desespero, um homem aflito e angustiado, meu Deus, porque ele se envolveu em laços de dívidas e ele já não sabe mais o que fazer, meu Pai, para saudar suas dívidas e angústia, meu Pai, tem tomado conta do coração desse homem e o desespero tem tomado conta da alma dele e agora, Senhor, em lágrimas, oh Deus, junto comigo, em oração, em busca, esse homem suplica e pede a misericórdia do Senhor sobre a vida dele, venha visitando a vida desse homem, manifestando sobre ele agora a tua misericórdia, a tua bondade, meu Pai, porque, meu Deus, a Bíblia diz e declara em Lamentações, capítulo 3, versículo de número 22, assim dizendo, que as misericórdias do Senhor, meu Deus, são a causa de não sermos consumidos, inovação a cada manhã, grande é a tua fidelidade, oh Deus, seja a tua misericórdia sobre a vida desse homem, seja a tua misericórdia sobre a vida dessa mulher que me ouve agora, oh Deus, oh Senhor, tua palavra diz e declara que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas, essa mulher está aflita, essa mulher, meu Deus, está oprimida e sobrecarregada, desconsolada, porque grandes têm sido as decepções da vida, os desapontamentos que ela tem vivido, Senhor, então eu te peço, meu Pai, visita essa irmã, visita a tua filha, meu Deus, nas suas necessidades, nas suas dificuldades, Senhor, venha visitando a Todo-Poderoso, Faça isso, ó Deus, Altíssimo, ó Deus, que por nós tudo executa, faça isso, meu Deus, ori calabastê, e verta o bálsamo, trazendo a paz, o alívio, e o refrigério, ó Jeová, jire, orianda, neve, andou, quem mandai, percorro o teu Espírito Santo, tocando, renovando, restaurando, restituindo, meu Pai, em um nome de Jesus, o nosso Exua, Ramachia, visita, meu Pai, as tuas ovelhas, visita, meu Senhor, os seus pequeninos, meu Deus, nas suas dificuldades, nas suas necessidades, que esta oração, meu Pai, venha, meu Deus, alcançar os mais desvalidos da terra, ó meu Deus e meu Pai, a tua palavra diz e declara, Senhor, que o Senhor pega o pobre do pó, e desde o monturo é que o necessitado, para o fazer assentar com os príncipes do seu povo, faça isso, meu Pai, faça isso, meu Deus, tira esse homem, arranca essa mulher, meu Deus, arranca os seus pequeninos do estudo, do estado de vergonha, do estado de humilhação, meu Pai, e conceda a eles, aonde eles foram humilhados, aonde eles foram desonrados e desrespeitados, conceda a eles, Senhor, a duplicada honra, porque a tua palavra diz, ó Deus Altíssimo, que no lugar da nossa vergonha, teremos duplicada honra, que esse homem, que essa mulher, que esse casal, que essa família, meu Deus, venha viver, meu Pai, a promessa dessa palavra, assim como o Senhor, deu duplicada honra, a Davi, filho de Jessé, conceda, meu Deus, duplicada honra, meu Pai, em favor de todos aqueles, que se voltam para ti, em verdade, meu Deus, percorre o teu Espírito, santo a terra, o globo terrestre, visita os enfermos, nos leitos de enfermidades, visitos hospitalizados, visita, meu Deus, a todos aqueles, Senhor, que foram desenganados pela medicina, e dê a todos uma saúde perfeita, porque, meu Pai, tu és um Deus que sara, tu és um Deus que cura, tu és um Deus que liberta, tu és um Deus, que trabalha para o bem daqueles que no Senhor espera, e nós temos esperado em ti, temos esperado nas suas promessas, temos esperado na força do seu poder, e na sua palavra que é fiel, a qual sovelas para cumprir, meu Deus, que haja salvação para esse casamento, que haja restauração, que haja paz dentro dessa casa, que haja paz dentro deste lar, manifesta sobre todos, meu Deus, a força do seu poder, passa na frente, Jesus, abrindo portas e caminhos, passa na frente, Senhor Jesus, despedaçando os ferrolhos de ferro, as portas de bronze, faça isso, meu Deus, manifesta em favor dos seus escolhidos, dos seus eleitos, a glória do seu rosto, e dê a todos a paz, e dê a todos a vitória, isso, meu Deus, no nome do Senhor Jesus, alcança os encarcerados, alcança os presidiários, as presidiárias, os menores infratores, alcance, meu Deus, a todos aqueles, que está vivendo, Senhor, algum tipo de prisão na vida, nós sabemos, que prisão, meu Deus, é tudo aquilo que nos causa sofrimento, nós sabemos que prisão, é tudo aquilo que nos causa dor, angústia e sofrimento, aflição de alma e de espírito, existe pessoas que estão vivendo uma prisão no casamento, outras, meu Deus, que estão vivendo uma prisão na sua vida sentimental, na sua vida amorosa, na sua vida financeira e espiritual, seja qual for, meu Pai, a prisão que esse homem vive, seja qual for, meu Deus, a prisão que essa mulher vive, meu Pai, livre, meu Deus, livre, ó todo poderoso, a essa pessoa dessa prisão, livra ela agora, e conceda a ela, meu Deus, a vitória, a vitória, pelo poder que há no nome e no sangue de Jesus, envia o teu anjo Gabriel, com decreto de liberdade, envia o anjo Gabriel, meu Deus, como alvará de soltura, e liberta essa mulher, esse homem da depressão, liberta da síndrome do pânico, do transtorno bipolar, livra e liberta, meu Deus, dos males de origem luciferiana, e seja, ó todo poderoso, sobre a vida de todos, a paz do Senhor, conceda a todos uma boa noite, uma noite de paz, uma noite reparadora, uma noite tranquila, uma noite quieta, uma noite sossegada, que os teus filhos e filhas, meu Deus, venham dormir, meu Pai, o sono do justo, enquanto eles dormem, ó Deus, que o Senhor venha derramar do teu bálsamo, que o Senhor venha derramar a unção do Senhor, sobre a vida deles, enquanto eles dormem, ó Deus, que o Senhor venha derramar a bênção da chuva seródia, e venha regando essa terra ferida, e venha, meu Deus, sarando essa terra ferida, tua palavra diz, meu Pai, que nós devemos se humilhar na tua presença, porque quando nós se humilhamos em tua presença, o Senhor sara a nossa terra, venha, meu Pai, através desta oração da noite, sarando a terra ferida, sarando os oprimidos e sobrecarregados, e dê a todos a paz, conceda a todos uma boa noite, livrando dos pesadelos, livrando e libertando a insônia, livrando dos ataques espirituais, das perseguições espirituais de origem luciferiana, conceda a todos, meu Deus, o sono do justo, que todos possam, aleluia, dormir tranquilamente, ter a paz do Senhor enquanto repousa, para que todos venham repousar e descansar tranquilamente, venham acordar pela manhã bem disposto, para começarem um bom dia em tua presença, seja tua bênção, sobre a vida de todos aqueles que me ouvem agora, seja tua bênção, sobre a vida de todos aqueles que fazem comigo esta humilde oração, seja tua bênção sobre as nossas vidas, sobre a vida de todos aqueles que clamam a ti em verdade, porque, meu Pai, os nossos olhos estão postos em ti, dai-nos uma boa noite, uma noite de paz reparadora, faça isso, e renova nossas forças, porque temos esperado em ti, e nos dê a paz, o alívio e o refrigério pela presença do Senhor, Deus querido, Deus amado, esta é a nossa humilde oração, que fazemos a ti, meu Pai, de todo o nosso coração, na certeza da resposta, do favor e da vida, do milagre, da misericórdia e da salvação que veio do Senhor, pelo poder que há no nome e no sangue de Cristo Jesus, o Nazareno, o que ele leu das nações, aquele que é da raiz de assédio de Davi, o que vive e reina para todos sempre, amém, Jesus, e graças a Deus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu, o bom nosso de cada dia, dai-nos hoje, perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, não nos deixes cair em tentação, livra-nos do mal, porque teu é o reino, é o poder, a honra e a glória, para todos sempre, amém, Jesus, e graças a Deus. Diga comigo glória ao Pai, diga comigo glórias ao Filho, diga comigo glórias ao Espírito Santo de Deus. o Deus vivo por conhecer as suas necessidades e dificuldades através do seu Espírito Santo trouxe você até esse vídeo. não passe, não passe, não pule esse vídeo, porque essa poderosa oração do Salmo 91, uma oração reveladora, será como um bálsamo para a sua vida. Deus sabe o que você tem passado, Deus sabe o que você tem passado, o que você tem enfrentado, e Ele quer, através desta oração, abençoar a sua vida. Deus quer abençoar a sua casa, a sua família. A Bíblia, a palavra de Deus diz e declara que muitas são as aflições do justo. E Deus me mostra que você está vivendo momentos de aflições, momentos de angústia. Só que a palavra de Deus também diz que Deus o livra de todas. O Senhor vai te livrar desse momento de aflição. O Senhor vai te livrar desse momento de desgosto, porque a palavra também declara que a oração feita por um justo ode muito em seus efeitos. Isaac, filho de Jacó, casou-se com Rebeca, e o sonho deles era ter filhos. Só que Rebeca, infelizmente, era uma mulher estéreo, e ela não podia dar filhos a Isaac. Isaac, sendo um homem de oração, imitando a fé de seu pai, Abraão, ele se levanta como um sacerdote na sua casa, e com intensidade ele começa a buscar a Deus em oração. E a história, a palavra diz que Deus ouve a oração de Isaac e abençoa a madre de Rebeca. E através da madre de Rebeca, Deus levanta dois povos fortes. Através da madre de Rebeca, vem Esaú e Jacó. Jacó, pai dos israelitas, e Esaú, pai dos ismailitas. e daquele ventre surgem duas grandes nações poderosas e abençoadas por Deus. Assim como a oração e a fé de Isaac, a sua oração, a minha oração, a nossa oração em unidade pode atrair o extraordinário de Deus sobre as nossas vidas. A palavra extraordinário significa algo fora do comum e é o que Deus vai fazer na sua vida. Deus vai fazer na sua vida algo fora do comum. E você, meu amigo, minha amiga, vai viver o favor de Deus na sua vida. A palavra diz que aquilo que é impossível aos homens é possível para Deus. Nós vamos nessa oportunidade orar a Deus, o Salmo 91, buscando o favor de Deus em cima de todas as causas impossíveis. O mesmo Deus que atendeu a Isaac, o mesmo Deus que abençoou a sua madre de Rebeca, o mesmo Deus que fez de Ana alegre irmã de filhos quando ela orou ao Senhor, o mesmo Deus que multiplicou os dias de vida do rei Ezequias, é o mesmo Deus que vai atender a mim e a sua petição, é o mesmo Deus que vai atender as nossas orações. por mais que você esteja vivendo no seu limite, por mais que você se encontre no fundo do poço, por mais que você esteja hoje vivendo uma causa impossível, eu tenho certeza que através da fé, da esperança, da busca ao Deus Altíssimo, tudo vai mudar na sua vida e vai mudar para melhor. Eu quero nesse momento profetizar sobre a sua vida, a cura, a libertação, eu quero profetizar portas abertas, eu quero profetizar sobre a tua vida o melhor de Deus. O Senhor está me dizendo que Ele vai colocar um ponto final no seu desgosto. a sua tristeza vai se converter em alegria. Deus me mostra aqui uma pessoa com coração triste, com coração oprimido e sobrecarregado. Deus está dizendo aqui que a sua tristeza vai se converter em alegria e a sua alma se alegrará pelo fato de Deus conceder a você o desejo do seu coração e da sua alma. Eu quero orar por pessoas que sofrem com depressão, com síndrome do pânico. Deus está falando agora de pessoas que sofrem com insônia. Nós vamos orar e Deus vai te libertar da insônia. Você vai dormir o sono do justo. Deus está falando de pessoas que sofrem com perseguições e pesadelos durante o sono, afrontas espirituais. Deus está dizendo que vai enviar o seu anjo e o anjo do Senhor, aleluias, vai colocar em fugida o inimigo. Nós vamos orar e algo vai acontecer no nome do Senhor Jesus. Eu quero junto contigo estar orando o salmo de guerra. Todas as noites nós temos orado o salmo 91. Quando nós oramos o salmo 91, cobrimos a nossa vida da proteção de Deus, da bênção de Deus. E orando e buscando a Deus com fé e devoção através do salmo 91, Deus cumpre em nossas vidas as bênçãos e promessas desse salmo. Eu quero dizer para você que você vai viver as bênçãos e promessas desse salmo. Faça comigo essa linda e maravilhosa oração e logo depois nós vamos orar por causas impossíveis porque para Deus nada é impossível. O mesmo Deus que livrou a Daniel do poder dos leões, Deus vai livrar você da fúria do inimigo. O mesmo Deus que guardou a vida de Sadraque, Mesaque e Abednego lá naquela fornalha de fogo ardente, Deus vai guardar você e as chamas e o mal não terá poder para tocar em sua vida. Sabe por quê? Porque você, aleluias, é protegido de Deus na terra. Você crê nessa palavra? Então escreva aqui nos comentários, eu sou protegido de Deus na terra. Eu quero ler meu amigo, minha amiga, o seu comentário aqui dizendo, eu sou protegido de Deus na terra. Amém? Vamos orar o poderoso salmo de número 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza e nele confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e bronquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. O Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente, pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, poluei num alto retiro, porque conheceu meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei, estarei com ele na angústia, livraloei e o glorificarei, dar-lhe abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Deus está dizendo aqui, no versículo de número 10, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à sua tenda, porque os seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te ostentarão nas suas mãos para que não tropeces com teu pé em pedra. Meu amigo, minha amiga, aquele que te promete é fiel para cumprir. Tão somente, aleluias, permaneça sendo fiel ao Senhor teu Deus. Permaneça no centro da vontade de Deus, porque no centro da vontade de Deus nós temos segurança, temos proteção, temos o maná de Deus, o pão de alho, a providência divina, porque esse Deus cuja presença estamos, é um Deus que cuida dos seus pequeninos, a palavra de Deus, a Bíblia sagrada, ela diz em 1 Pedro capítulo 5 versículo de número 6 dizendo, humilhai-vos pois debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós, se você parar para pensar, verdadeiramente Deus tem cuidado de você, Deus tem cuidado da sua casa, Deus tem cuidado da sua família, Deus tem cuidado dos seus filhos, do seu casamento, Deus tem cuidado de você nos mínimos detalhes, e de nada você tem tido falta, é bem verdade que muitas das vezes, você tem passado por momentos difíceis, mas Deus tem amparado você, Deus não tem permitido que você desfaleça na prova, Deus não tem permitido que você desfaleça na tribulação, na adversidade, porque o cuidado dele tem sido sobre a sua vida, então faça como recomendo o apóstolo Pedro, se humilha na presença de Deus, se derrama na presença de Deus, porque a Bíblia diz e declara que o Senhor, aleluias, é um socorro presente na hora e no momento da angústia, para você que está angustiado, para você que está aflito, oprimido, sobrecarregado, a revelação da palavra está dizendo que tem socorro para a tua vida, tem livramento de Deus para a tua vida, tem o estender das mãos do Senhor sobre a tua vida, para te alcançar, para te abençoar, para te ajudar e para te socorrer, eu quero junto com você nesse momento, na mesma fé, no mesmo propósito, no mesmo espírito, se humilhar na presença de Deus, vamos se derramar na presença do Todo Poderoso e algo lindo, e algo maravilhoso e extraordinário vai acontecer, porque as nossas orações podem muito em seus efeitos, feche teus olhos, vamos orar, vamos falar com Deus, ó Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, meu Pai, no nome do Senhor Jesus, meu Deus, que eu dirijo a ti, ó Todo Poderoso, a minha fala e oração, pelo novo, pelo vivo caminho, pelo poder que há no nome e no sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Deus que se compadece, ó Deus que usa de misericórdia, ó Deus que usa de benevolência e de beneficência, usa Senhor de misericórdia para conosco, usa de benevolência para conosco, meu Deus, e venha nos socorrer, venha nos ajudar, meu Deus, porque, meu Pai, nossos olhos estão postos em ti, porque no Senhor, meu Deus, temos depositado a nossa fé, a nossa crença, a nossa esperança, meu Pai, eu disse para os teus filhos e filhas, nesta ministração que eu acabei de fazer, que tu és um socorro presente na hora e no momento da angústia, venha, meu Deus, socorrer esse homem que está angustiado, venha, meu Deus, socorrer, Senhor, essa mulher que está angustiada, ó Deus, quanto sofrimento, meu Pai, tem enfrentado essa pessoa, ó Deus, que o teu Espírito Santo consolador, venha nesse momento, meu Pai, tocar na vida desse homem, venha tocar, meu Deus, na vida dessa mulher, trazendo, meu Pai, a esta pessoa, a paz interior, o alívio e o refrigério pela presença do Senhor, ó Deus, Pai, ó Deus, Filho, ó Deus, Espírito Santo, que o teu Espírito, meu Deus, venha, meu Senhor, percorrer a terra, visitando as tuas ovelhas, visitando, meu Deus, os seus pequeninos e eleitos, nas suas necessidades, nas suas dificuldades, enquanto eu oro, meu Pai, o Senhor me mostra um homem em desespero, um homem aflito e angustiado, meu Deus, porque ele se envolveu em laços de dívidas e ele já não sabe mais o que fazer, meu Pai, para saudar suas dívidas e angústia, meu Pai, tem tomado conta do coração desse homem e o desespero tem tomado conta da alma dele e agora, Senhor, em lágrimas, ó Deus, junto comigo, em oração, em busca, esse homem suplica e pede a misericórdia do Senhor sobre a vida dele, venha visitando a vida desse homem e manifestando sobre ele agora a tua misericórdia, a tua bondade, meu Pai, porque, meu Deus, a Bíblia diz e declara em Lamentações, capítulo 3, versículo de número 22, assim dizendo, que as misericórdia do Senhor, meu Deus, são a causa de não sermos consumidos, inovação a cada manhã, grande é a tua fidelidade, ó Deus, seja a tua misericórdia sobre a vida desse homem, seja a tua misericórdia sobre a vida dessa mulher que me ouve agora, ó Deus, ó Senhor, tua palavra diz e declara que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas, essa mulher está aflita, essa mulher, meu Deus, está oprimida e sobrecarregada, desconsolada, porque grandes têm sido as decepções da vida, os desapontamentos que ela tem vivido, Senhor, então eu te peço, meu Pai, visita essa irmã, visita a tua filha, meu Deus, nas suas necessidades, nas suas dificuldades, Senhor, venha visitando a Todo-Poderoso, faça isso, ó Deus Altíssimo, ó Deus que por nós tudo executa, faça isso, meu Deus, ori calabastê, e verta o bálsamo trazendo a paz o alívio e o refrigério, ó Jeová jire, orianda a neve andou que mandai, percorro o teu Espírito Santo, tocando, renovando, restaurando, restituindo, meu Pai, em um nome de Jesus, o nosso Exua, Ramachia, visita, meu Pai, as tuas ovelhas, visita, meu Senhor, os seus pequeninos, meu Deus, nas suas dificuldades, nas suas necessidades, que esta oração, meu Pai, venha, meu Deus, alcançar os mais desvalidos da terra, ó meu Deus e meu Pai, a tua palavra diz e declara, Senhor, que o Senhor pega o pobre do pó e desde o monturo é que o necessitado para o fazer assentar com os príncipes do seu povo, faça isso, meu Pai, faça isso, meu Deus, tira esse homem, arranca essa mulher, meu Deus, arranca os seus pequeninos do estado de vergonha, do estado de humilhação, meu Pai, e conceda a eles, aonde eles foram humilhados, aonde eles foram desonrados e desrespeitados, conceda a eles, Senhor, a duplicada honra, porque a tua palavra diz, ó Deus Altíssimo, que no lugar da nossa vergonha teremos duplicada honra que esse homem, que essa mulher, que esse casal, que essa família, meu Deus, venha viver, meu Pai, a promessa dessa palavra, assim como o Senhor deu duplicada honra a Davi, filho de Jessé, conceda, meu Deus, duplicada honra, meu Pai, em favor de todos aqueles que se voltam para ti em verdade, meu Deus, percorre o Espírito Santo a Terra, o globo terrestre, visita os enfermos, nos leitos de enfermidades, visita os hospitalizados, visita, meu Deus, a todos aqueles, Senhor, que foram desenganados pela medicina, e dê a todos uma saúde perfeita, porque, meu Pai, Tu és um Deus que sara, Tu és um Deus que cura, Tu és um Deus que liberta, Tu és um Deus que trabalha para o bem daqueles que o Senhor espera, e nós temos esperado em Ti, temos esperado nas Suas promessas, temos esperado na força do Seu poder, e na Sua Palavra que é fiel, a qual sovelas para cumprir, meu Deus, que haja salvação para este casamento, que haja restauração, que haja paz dentro desta casa, que haja paz dentro deste lar, manifesta sobre todos, meu Deus, a força do Seu poder, passa na frente, Jesus abrindo portas e caminhos, passa na frente, Senhor Jesus, despedaçando os ferrolhos de ferro às portas de bronze, faça isso, meu Deus, manifesta em favor dos Seus escolhidos, dos Seus eleitos, a glória do Seu rosto, e dê a todos a paz, e dê a todos a vitória, isso, meu Deus, no nome do Senhor Jesus, alcança os encarcerados, alcança os presidiários, as presidiárias, os menores infratores, alcance, meu Deus, a todos aqueles, que está vivendo, Senhor, algum tipo de prisão na vida, nós sabemos que prisão, meu Deus, é tudo aquilo que nos causa sofrimento, nós sabemos que prisão é tudo aquilo que nos causa dor, angústia e sofrimento, aflição de alma e de espírito, existem pessoas que estão vivendo uma prisão no casamento, outras, meu Deus, estão vivendo uma prisão na sua vida sentimental, na sua vida amorosa, na sua vida financeira, e espiritual, seja qual for, meu Pai, a prisão que esse homem vive, seja qual for, meu Deus, a prisão que essa mulher vive, meu Pai, livre, meu Deus, livre, ó Todo-Poderoso, a essa pessoa dessa prisão, livra ela agora, e conceda a ela, meu Deus, a vitória, a vitória, pelo poder que há no nome, no sangue de Jesus, envia o teu anjo Gabriel, com decreto de liberdade, envia o anjo Gabriel, meu Deus, como alvará de soltura, e liberta essa mulher, esse homem da depressão, liberta da síndrome do pânico, do transtorno bipolar, livra e liberta, meu Deus, dos males de origem luciferiana, e seja, ó Todo-Poderoso, sobre a vida de todos, a paz do Senhor, conceda a todos uma boa noite, uma noite de paz, uma noite reparadora, uma noite tranquila, uma noite quieta, uma noite sossegada, que os teus filhos e filhas, meu Deus, venham dormir, meu Pai, o sono do justo, enquanto eles dormem, ó Deus, que o Senhor venha derramar do teu bálsamo, que o Senhor venha derramar a unção do Senhor, sobre a vida deles, enquanto eles dormem, ó Deus, que o Senhor venha derramar a bênção, da chuva seródia, e venha regando essa terra ferida, e venha, meu Deus, sarando essa terra ferida, tua palavra diz, meu Pai, que nós devemos se humilhar na tua presença, porque quando nós se humilhamos em tua presença, o Senhor sara a nossa terra, venha, meu Pai, através desta oração da noite, sarando a terra ferida, sarando os oprimidos e sobrecarregados, e dê a todos a paz, conceda a todos uma boa noite, livrando dos pesadelos, livrando e libertando da insônia, livrando dos ataques espirituais, das perseguições espirituais de origem luciferiana, conceda a todos, meu Deus, o sono do justo, que todos possam, aleluia, dormir tranquilamente, ter a paz do Senhor enquanto repousa, para que todos venham repousar e descansar tranquilamente, venham acordar pela manhã bem disposto, para começarem um bom dia em tua presença, seja tua bênção, sobre a vida de todos aqueles que me ouvem agora, seja tua bênção, sobre a vida de todos aqueles que fazem comigo esta humilde oração, seja tua bênção sobre as nossas vidas, sobre a vida de todos aqueles que clamam a ti em verdade, porque, meu Pai, os nossos olhos estão postos em ti, dai-nos uma boa noite, uma noite de paz reparadora, faça isso, e renova nossas forças, porque temos esperado em ti, e nos dê a paz, o alívio e o refrigério pela presença do Senhor, Deus querido, Deus amado, esta é a nossa humilde oração, que fazemos a ti, meu Pai, de todo o nosso coração, na certeza da resposta, do favor e da vida, do milagre, da misericórdia e da salvação que vem do Senhor, pelo poder que há no nome e no sangue de Cristo Jesus, ou Nazareno, ou que ele leu das nações, aquele que é da raiz de exceio de Davi, o que vive e reina para todos sempre, amém, Jesus, e graças a Deus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu, o bom nosso de cada dia, dai-nos hoje, perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, não nos deixes cair em tentação, livra-nos do mal, porque teu é o reino, é o poder, a honra e a glória para todos sempre, amém, Jesus, e graças a Deus. Diga comigo glória ao Pai, diga comigo glórias ao Filho, diga comigo glórias ao Espírito Santo de Deus. o Deus vivo por conhecer as suas necessidades e dificuldades através do seu Espírito Santo trouxe você até esse vídeo. não passe, não passe, não pule esse vídeo, porque essa poderosa oração do Salmo 91, uma oração reveladora, será como um bálsamo para a sua vida. Deus sabe o que você tem passado, o que você tem enfrentado, e Ele quer, através desta oração, abençoar a sua vida. Deus quer abençoar a sua casa, a sua família. A Bíblia, a palavra de Deus diz e declara que muitas são as aflições do justo. E Deus me mostra que você está vivendo momentos de aflições, momentos de angústia. só que a palavra de Deus também diz que Deus o livra de todas. O Senhor vai te livrar desse momento de aflição. O Senhor vai te livrar desse momento de desgosto, porque a palavra também declara que a oração feita por um justo, ode muito em seus efeitos. Isaac, filho de Jacó, casou-se com Rebeca e o sonho deles era ter filhos. Só que Rebeca, infelizmente, era uma mulher estéreo e ela não podia dar filhos a Isaac. Isaac, sendo um homem de oração, imitando a fé de seu pai, Abraão, ele se levanta como um sacerdote na sua casa, e com intensidade ele começa a buscar a Deus em oração. E a história, a palavra, diz que Deus ouve a oração de Isaac e abençoa a madre de Rebeca. E através da madre de Rebeca, Deus levanta dois povos fortes. Através da madre de Rebeca vem Esaú e Jacó. Jacó, pai dos israelitas, e daquele ventre surgem duas grandes nações poderosas e abençoadas por Deus. assim como a oração e a fé de Isaac. A sua oração, a minha oração, a nossa oração em unidade pode atrair o extraordinário de Deus sobre as nossas vidas. A palavra extraordinário significa algo fora do comum e é o que Deus vai fazer na sua vida. Deus vai fazer na sua vida algo fora do comum. E você, meu amigo, minha amiga, vai viver o favor de Deus na sua vida. A palavra diz que aquilo que é impossível aos homens é possível para Deus. Nós vamos nessa oportunidade orar a Deus o Salmo 91 buscando o favor de Deus em cima de todas as causas impossíveis. Mesmo Deus que atendeu a Isaac o mesmo Deus que abençoou a madre de Rebeca o mesmo Deus que fez de Ana alegre mãe de filhos quando ela orou ao Senhor o mesmo Deus que multiplicou os dias de vida do rei Ezequias é o mesmo Deus que vai atender a mim e a sua petição é o mesmo Deus que vai atender as nossas orações. Por mais que você esteja vivendo no seu limite por mais que você se encontre no fundo do poço por mais que você esteja hoje vivendo uma causa impossível eu tenho certeza que através da fé da esperança da busca ao Deus Altíssimo tudo vai mudar na sua vida e vai mudar para melhor eu quero nesse momento profetizar sobre a sua vida a cura a libertação eu quero profetizar portas abertas eu quero profetizar sobre a tua vida o melhor de Deus o Senhor está me dizendo que ele vai colocar um ponto final no seu desgosto a sua tristeza vai se converter em alegria Deus me mostra que é uma pessoa com coração triste com coração oprimido e sobrecarregado Deus está dizendo aqui que a sua tristeza vai se converter em alegria e a sua alma se alegrará pelo fato de Deus conceder a você o desejo do seu coração e da sua alma eu quero orar por pessoas que sofrem com depressão com síndrome do pânico Deus está falando agora de pessoas que sofrem com insônia nós vamos orar e Deus vai te libertar da insônia você vai dormir o sono do justo Deus está falando de pessoas que sofrem com perseguições e pesadelos durante o sono afrontas espirituais Deus está dizendo que vai enviar o seu anjo e o anjo do Senhor aleluias vai colocar em fugida o inimigo nós vamos orar e algo vai acontecer no nome do Senhor Jesus eu quero junto contigo estar orando o salmo de guerra todas as noites nós temos orado o salmo 91 quando nós oramos o salmo 91 não cobrimos a nossa vida da proteção de Deus da bênção de Deus e orando e buscando a Deus com fé e devoção através do salmo 91 Deus cumpre em nossas vidas as bênçãos e promessas desse salmo eu quero dizer para você que você vai viver as bênçãos e promessas desse salmo faça comigo essa linda e maravilhosa oração e logo depois nós vamos orar por causas impossíveis porque para Deus nada é impossível o mesmo Deus que livrou a Daniel do poder dos leões Deus vai livrar você da fúria do inimigo o mesmo Deus que guardou a vida de Sadraque Mesaque e Abednego lá naquela fornalha de fogo ardente Deus vai guardar você e as chamas e o mal não terá poder para tocar em sua vida sabe por quê? porque você aleluias é protegido de Deus na terra você crê nessa palavra? então escreva aqui nos comentários eu sou protegido de Deus na terra eu quero ler meu amigo minha amiga seu comentário aqui dizendo eu sou protegido de Deus na terra amém? vamos orar o poderoso salmo de número 91 aquele que habita no esconderijo do altíssimo a sombra do onipotente descansará direi do Senhor ele é o meu Deus o meu refúgio a minha fortaleza e nele confiarei porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estará seguro a sua verdade é escudo e bronquel não temerás espanto noturno nem seta que voe de dia nem peste que ande na escuridão nem mortandade que assole ao meio dia mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita mas tu não serás atingido somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios porque tu ó senhor és o meu refúgio o altíssimo é a tua habitação nenhum mal te sucederá nem praga alguma chegará à tua tenda porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos ele te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com teu pé em pedra pisarás o leão e a áspide calcarás aos pés o filho do leão e a serpente pois que tão encarecidamente me amou também eu o livrarei poluei num alto retiro porque conheceu meu nome ele me invocará e eu lhe responderei estarei com ele na angústia livraloei o glorificarei dar-lhe abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação Deus está dizendo aqui no versículo de número 10 nenhum mal te sucederá nem praga alguma chegará à sua tenda porque os seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos eles te ostentarão nas suas mãos para que não tropeces com teu pé em pedra meu amigo minha amiga aquele que te promete é fiel para cumprir tão somente aleluias permaneça sendo fiel ao Senhor teu Deus permaneça no centro da vontade de Deus porque no centro da vontade de Deus nós temos segurança temos proteção temos o maná de Deus o pão diário a providência divina porque esse Deus cuja presença estamos é um Deus que cuida dos seus pequeninos a palavra de Deus a Bíblia sagrada ela diz em 1 Pedro capítulo 5 versículo de número 6 dizendo humilhai-vos pois debaixo da potente mão de Deus para que ao seu tempo vos exalte lançando sobre ele toda a vossa ansiedade porque ele tem cuidado de vós se você parar para pensar verdadeiramente Deus tem cuidado de você Deus tem cuidado da sua casa Deus tem cuidado da sua família Deus tem cuidado dos seus filhos do seu casamento Deus tem cuidado de você nos mínimos detalhes e de nada você tem tido falta é bem verdade que muitas das vezes você tem passado momentos difíceis mas Deus tem amparado você Deus não tem permitido que você desfaleça na prova Deus não tem permitido que você desfaleça na tribulação na adversidade porque o cuidado dele tem sido sobre a sua vida então faça como recomendo o apóstolo Pedro se humilha na presença de Deus se derrama na presença de Deus porque a Bíblia diz e declara que o Senhor aleluias é um socorro é um socorro presente na hora e no momento da angústia para você que está angustiado para você que está aflito oprimido sobrecarregado a revelação da palavra está dizendo tem socorro para a tua vida tem livramento de Deus para a tua vida tem o estender das mãos do Senhor sobre a tua vida para te alcançar para te abençoar para te ajudar e para te socorrer eu quero junto com você nesse momento na mesma fé no mesmo propósito no mesmo espírito se humilhar na presença de Deus vamos se derramar na presença do Todo Poderoso e algo lindo e algo maravilhoso e extraordinário vai acontecer porque as nossas orações podem muito em seus efeitos feche teus olhos vamos orar vamos falar com Deus ó Deus Altíssimo Criador dos céus e da terra meu Pai no nome do Senhor Jesus meu Deus que eu dirijo a ti ó Todo Poderoso a minha fala em oração pelo novo pelo vivo caminho pelo poder que há no nome e no sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo ó Deus que se compadece ó Deus que usa de misericórdia ó Deus que usa de benevolência e de beneficência usa Senhor de misericórdia para conosco usa de benevolência para conosco meu Deus e venha nos socorrer venha nos ajudar meu Deus porque meu Pai os nossos olhos estão postos em ti porque no Senhor meu Deus temos depositado a nossa fé a nossa crença a nossa esperança meu Pai eu disse para os teus filhos e filhas nesta ministração que eu acabei de fazer que tu és um socorro presente na hora e no momento da angústia venha meu Deus socorrer esse homem que está angustiado venha meu Deus socorrer Senhor essa mulher que está angustiada ó Deus quanto sofrimento meu Pai tem enfrentado essa pessoa ó Deus que o teu Espírito Santo Consolador venha nesse momento meu Pai tocar na vida desse homem venha tocar meu Deus na vida dessa mulher trazendo meu Pai a esta pessoa a paz interior o alívio e o refrigério pela presença do Senhor ó Deus Pai ó Deus Filho ó Deus Espírito Santo que o teu Espírito meu Deus venha meu Senhor percorrer a terra visitando as tuas ovelhas visitando meu Deus os seus pequeninos e eleitos nas suas necessidades nas suas dificuldades enquanto eu oro meu Pai o Senhor me mostra um homem em desespero um homem aflito e angustiado meu Deus porque ele se envolveu em laços de dívidas e ele já não sabe mais o que fazer meu Pai para saudar suas dívidas e a angústia meu Pai tem tomado conta do coração desse homem e o desespero tem tomado conta da alma dele e agora Senhor em lágrimas ó Deus junto comigo em oração em busca esse homem suplica e pede a misericórdia do Senhor sobre a vida dele venha visitando a vida desse homem manifestando sobre ele agora a tua misericórdia a tua bondade meu Pai porque meu Deus a Bíblia diz e declara em lamentações capítulo 3 versículo de número 22 assim dizendo que as misericórdias do Senhor meu Deus são a causa de não sermos consumidos inovação a cada manhã grande é a tua fidelidade ó Deus seja tua misericórdia sobre a vida desse homem seja tua misericórdia sobre a vida dessa mulher que me ouve agora ó Deus ó Senhor tua palavra diz e declara que muitas são as aflições do justo mas o Senhor o livra de todas essa mulher está aflita essa mulher meu Deus está oprimida e sobrecarregada desconsolada porque grandes tem sido as decepções da vida os desapontamentos que ela tem vivido Senhor então te peço meu Pai visita essa irmã visita tua filha meu Deus nas suas necessidades nas suas dificuldades Senhor venha visitando a Todo-Poderoso faça isso ó Deus Altíssimo ó Deus que por nós tudo executa faça isso meu Deus ori calabastê e verta o bálsamo trazendo a paz o alívio e o refrigério ó Jeová gire ori anda neve andou quem mandai percorro teu Espírito Santo tocando renovando restaurando restituindo meu Pai em um nome de Jesus o nosso Exua Ramachia visita meu Pai as tuas ovelhas visita meu Senhor os seus pequeninos meu Deus nas suas dificuldades nas suas necessidades que esta oração meu Pai venha meu Deus alcançar os mais desvalidos da terra ó meu Deus e meu Pai a tua palavra diz e declara Senhor que o Senhor pegue o pobre do pó e deixe o monturo é que o necessitava para o fazer assentar com os príncipes do seu povo faça isso meu Pai faça isso meu Deus tira esse homem arranca essa mulher meu Deus arranca os seus pequeninos do estado de vergonha do estado de humilhação meu Pai e conceda a eles aonde eles foram humilhados aonde eles foram desonrados e desrespeitados conceda a eles Senhor a duplicada honra porque a tua palavra diz ó Deus Altíssimo que no lugar da nossa vergonha teremos duplicada honra que esse homem que essa mulher que esse casal que essa família meu Deus venha viver meu Pai a promessa dessa palavra assim como o Senhor deu duplicada honra a Davi filho de Jessé conceda meu Deus duplicada honra meu Pai em favor de todos aqueles que se voltam para ti em verdade meu Deus percorro teu Espírito santo a terra o globo terrestre visita os enfermos nos leitos de enfermidades visita os hospitalizados visita meu Deus a todos aqueles Senhor que foram desenganados pela medicina e lhe a todos uma saúde perfeita porque meu Pai tu és um Deus que sara tu és um Deus que cura tu és um Deus que liberta tu és um Deus que trabalha para o bem daqueles que no Senhor espera e nós temos esperado em ti temos esperado nas suas promessas temos esperado na força do seu poder e na sua palavra que é fiel a qual sou velas para cumprir meu Deus que haja salvação para esse casamento que haja restauração que haja paz dentro dessa casa que haja paz dentro deste lar manifesta sobre todos meu Deus a força do seu poder passa na frente Jesus abrindo portas e caminhos passa na frente Senhor Jesus despedaçando os ferrulhos de ferro as portas de bronze faça isso meu Deus manifesta em favor dos seus escolhidos dos seus eleitos a glória do seu rosto e dê a todos a paz e dê a todos a vitória isso meu Deus no nome do Senhor Jesus alcança os encarcerados alcança os presidiários as presidiárias os menores infratores alcance meu Deus a todos aqueles que está vivendo Senhor algum tipo de prisão na vida nós sabemos que prisão meu Deus é tudo aquilo que nos causa sofrimento nós sabemos que prisão é tudo aquilo que nos causa dor, angústia e sofrimento aflição de alma e de espírito existem pessoas que estão vivendo uma prisão no casamento outras meu Deus estão vivendo uma prisão na sua vida sentimental na sua vida amorosa na sua vida financeira e espiritual seja qual for meu Pai a prisão que esse homem vive seja qual for meu Deus a prisão que essa mulher vive meu Pai livre meu Deus livre ó todo poderoso a essa pessoa dessa prisão livra ela agora e conceda ela meu Deus a vitória a vitória pelo poder que há no nome e no sangue de Jesus envia o teu anjo Gabriel com decreto de liberdade envia o anjo Gabriel meu Deus com alvará de soltura e liberta essa mulher esse homem da depressão liberta da síndrome do pânico do transtorno bipolar livra e liberta meu Deus dos males de origem luciferiana e seja ó todo poderoso sobre a vida de todos a paz do Senhor conceda a todos uma boa noite uma noite de paz uma noite reparadora uma noite tranquila uma noite quieta uma noite sossegada que os teus filhos e filhas meu Deus venham dormir meu Pai o sono do justo enquanto eles dormem ó Deus que o Senhor venha derramar do teu bálsamo que o Senhor venha derramar a unção do Senhor sobre a vida deles enquanto eles dormem ó Deus que o Senhor venha derramar a bênção da chuva seródia e venha regando essa terra ferida e venha meu Deus sarando essa terra ferida tua palavra diz meu Pai que nós devemos se humilhar na tua presença porque quando nós se humilhamos em tua presença o Senhor sara a nossa terra venha meu Pai através desta oração da noite sarando a terra ferida sarando os oprimidos e sobrecarregados e dê a todos a paz conceda a todos uma boa noite livrando dos pesadelos livrando e libertando da insônia livrando dos ataques espirituais das perseguições espirituais de origem luciferiana conceda a todos meu Deus o sono do justo que todos possam aleluia dormir tranquilamente ter a paz do Senhor enquanto repousa para que todos venham repousar e descansar tranquilamente venham acordar pela manhã bem disposto para começarem um bom dia em tua presença seja tua bênção sobre a vida de todos aqueles que me ouvem agora seja tua bênção sobre a vida de todos aqueles que fazem comigo esta humilde oração seja tua bênção sobre as nossas vidas sobre a vida de todos aqueles que clamam a ti em verdade porque meus pós nossos olhos estão postos em ti dai-nos uma boa noite uma noite de paz reparadora faça isso e renova nossas forças porque temos esperado em ti e nos dê a paz o alívio e o refrigério pela presença do Senhor Deus querido Deus amado esta é a nossa humilde oração que fazemos a ti meu pai de todo o nosso coração na certeza da resposta do favor e da vida do milagre da misericórdia e da salvação que vem do Senhor pelo poder que há no nome e no sangue de Cristo Jesus ou Nazareno ou que ele leu das nações aquele que é da raiz de assédio e de Davi o que vive e reina para todos sempre amém Jesus e graças a Deus Pai nosso que estás nos céus santificado seja o teu nome venha a nós o teu reino seja feita a tua vontade tanto na terra como no céu o bom nosso de cada dia dai-nos hoje perdoa nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores não nos deixes cair em tentação livra-nos do mal porque teu é o reino é o poder a honra e a glória para todos sempre amém Jesus e graças a Deus diga comigo glória ao Pai diga comigo glórias ao Filho diga comigo glórias ao Espírito Santo de Deus o Deus vivo por conhecer as suas necessidades e dificuldades através do seu Espírito Santo trouxe você até esse vídeo não passe não pule esse vídeo porque essa poderosa oração do Salmo 91 uma oração reveladora será como um bálsamo para a sua vida Deus sabe o que você tem passado o que você tem enfrentado e ele quer através desta oração abençoar a sua vida Deus quer abençoar a sua casa a sua família a Bíblia a palavra de Deus diz e declara que muitas são as aflições do justo e Deus me mostra que você está vivendo momentos de aflições momentos de angústia só que a palavra de Deus também diz que Deus o livra de todas o Senhor vai te livrar desse momento de aflição o Senhor vai te livrar desse momento de desgosto porque a palavra também declara que a oração feita por um justo ode muito em seus efeitos Isaac filho de Jacó casou-se com Rebeca e o sonho deles era ter filhos só que Rebeca infelizmente era uma mulher estéreo e ela não podia dar filhos a Isaac Isaac sendo um homem de oração imitando a fé de seu pai Abraão ele se levanta como um sacerdote na sua casa e com intensidade ele começa a buscar a Deus em oração e a história a palavra diz que Deus ouve a oração de Isaac e abençoa a madre de Rebeca e através da madre de Rebeca Deus levanta dois povos fortes através da madre de Rebeca vem Esaú e Jacó Jacó pai dos israelitas e Esaú pai dos ismailitas e daquele ventre surgem duas grandes nações poderosas e apençoadas por Deus assim como a oração e a fé de Isaac a sua oração a minha oração a nossa oração em unidade pode atrair o extraordinário de Deus sobre as nossas vidas a palavra extraordinário significa algo fora do comum e é o que Deus vai fazer na sua vida Deus vai fazer na sua vida algo fora do comum e você meu amigo minha amiga vai viver o favor de Deus na sua vida a palavra diz que aquilo que é impossível aos homens é possível para Deus nós vamos nessa oportunidade orar a Deus o Salmo 91 buscando o favor de Deus em cima de todas as causas impossíveis o mesmo Deus que atendeu a Isaac o mesmo Deus que abençoou a madre de Rebeca o mesmo Deus que fez de Ana alegre mãe de filhos quando ela orou o Senhor o mesmo Deus que multiplicou os dias de vida do rei Ezequias é o mesmo Deus que vai atender a minha sua petição é o mesmo Deus que vai atender as nossas orações por mais que você esteja vivendo no seu limite por mais que você se encontre no fundo do poço por mais que você esteja hoje vivendo uma causa impossível eu tenho certeza que através da fé da esperança da busca ao Deus Altíssimo tudo vai mudar na sua vida e vai mudar para melhor eu quero nesse momento profetizar sobre a sua vida a cura a libertação eu quero profetizar portas abertas eu quero profetizar sobre a tua vida o melhor de Deus o Senhor está me dizendo que ele vai colocar um ponto final no seu desgosto a sua tristeza vai se converter em alegria Deus me mostra que uma pessoa com coração triste com coração oprimido e sobrecarregado Deus está dizendo aqui que a sua tristeza vai se converter em alegria e a sua alma se alegrará pelo fato de Deus conceder a você o desejo do seu coração e da sua alma eu quero orar por pessoas que sofrem com depressão com síndrome do pânico Deus está falando agora de pessoas que sofrem com insônia nós vamos orar e Deus vai te libertar da insônia você vai dormir o sono do justo Deus está falando de pessoas que sofrem com perseguições e pesadelos durante o sono afrontas espirituais Deus está dizendo que vai enviar o seu anjo e o anjo do Senhor aleluias vai colocar em fugida o inimigo nós vamos orar e algo vai acontecer no nome do Senhor Jesus eu quero junto contigo estar orando o salmo de guerra todas as noites nós temos orado o salmo 91 quando nós oramos o salmo 91 cobrimos a nossa vida da proteção de Deus da bênção de Deus e orando e buscando a Deus com fé e devoção através do salmo 91 Deus cumpre em nossas vidas as bênçãos e promessas desse salmo eu quero dizer pra você que você vai viver as bênçãos e promessas desse salmo faça comigo essa linda e maravilhosa oração e logo depois nós vamos orar por causas impossíveis porque para Deus nada é impossível o mesmo Deus que livrou a Daniel do poder dos leões Deus vai livrar você da fúria do inimigo o mesmo Deus que guardou a vida de Sadraque Mesaque e Abednego lá naquela fornalha de fogo ardente Deus vai guardar você e as chamas e o mal não terá poder para tocar em sua vida sabe por quê porque você aleluias é protegido de Deus na terra você crê nessa palavra então escreva aqui nos comentários eu sou protegido de Deus na terra eu quero ler meu amigo minha amiga seu comentário aqui dizendo eu sou protegido de Deus na terra amém vamos orar o poderoso salmo de número 91 aquele que habita no esconderijo do altíssimo a sombra do onipotente descansará direi do Senhor ele é o meu Deus o meu refúgio a minha fortaleza e nele confiarei porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estará seguro a sua verdade é escudo e bronquel não temerás espanto noturno nem seta que voe de dia nem peste que ande na escuridão nem mortandade que assole ao meio dia mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita mas tu não serás atingido somente com os teus olhos olharás e verás e verás a recompensa dos ímpios porque tu ó Senhor és o meu refúgio o Altíssimo é a tua habitação nenhum mal te sucederá nem praga alguma chegará a tua tenda porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com teu pé em pedra pisarás pisarás o leão e a áspide calcarás aos pés o filho do leão e a serpente pois que tão encarecidamente me amou também eu o livrarei poluei num alto retiro porque conheceu meu nome ele me invocará e eu lhe responderei estarei com ele na angústia livra-lo-ei e o glorificarei dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação Deus está dizendo aqui no versículo de número 10 nenhum mal te sucederá nem praga alguma chegará a sua tenda porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos eles te ostentarão nas suas mãos para que não tropeces com teu pé em pedra meu amigo minha amiga aquele que te promete é fiel para cumprir tão somente aleluias permaneça sendo fiel ao Senhor teu Deus permaneça no centro da vontade de Deus porque no centro da vontade de Deus nós temos segurança temos proteção temos o maná de Deus o pão de alho a providência divina porque esse Deus cuja presença estamos é um Deus que cuida dos seus pequeninos a palavra de Deus a Bíblia sagrada ela diz em primeira Pedro capítulo 5 versículo de número 6 dizendo humilhai-vos pois debaixo da potente mão de Deus para que ao seu tempo vos exalte lançando sobre ele toda a vossa ansiedade porque ele tem cuidado de vós se você parar para pensar verdadeiramente Deus tem cuidado de você Deus tem cuidado da sua casa Deus tem cuidado da sua família Deus tem cuidado dos seus filhos do seu casamento Deus tem cuidado de você nos mínimos detalhes e de nada você tem tido falta é bem verdade que muitas das vezes você tem passado momentos difíceis mas Deus tem amparado você Deus não tem permitido que você desfaleça na prova Deus não tem permitido que você desfaleça na tribulação na adversidade porque o cuidado dele tem sido sobre a sua vida então faça como recomendo o apóstolo Pedro se humilha na presença de Deus se derrama na presença de Deus porque a Bíblia diz e declara que o Senhor aleluias é um socorro presente na hora e no momento da angústia para você que está angustiado para você que está aflito oprimido sobrecarregado a revelação da palavra está dizendo que tem socorro para a tua vida tem livramento de Deus para a tua vida tem o estender das mãos do Senhor sobre a tua vida para te alcançar para te abençoar para te ajudar e para te socorrer eu quero junto com você nesse momento na mesma fé o mesmo propósito o mesmo espírito se humilhar na presença de Deus vamos se derramar na presença do Todo-Poderoso e algo lindo e algo maravilhoso e extraordinário vai acontecer porque as nossas orações podem muito em seus efeitos feche teus olhos vamos orar vamos falar com Deus ó Deus Altíssimo Criador dos céus e da terra meu Pai no nome do Senhor Jesus meu Deus que eu dirijo a ti ó Todo-Poderoso a minha fala e oração pelo novo pelo vivo caminho pelo poder que há no nome e no sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo ó Deus que se compadece ó Deus que usa de misericórdia ó Deus que usa de benevolência e de beneficência usa Senhor de misericórdia para conosco usa de benevolência para conosco meu Deus e venha nos socorrer venha nos ajudar meu Deus porque meu Pai os nossos olhos estão postos em ti porque no Senhor meu Deus temos depositado a nossa fé a nossa crença a nossa esperança meu Pai eu disse para os teus filhos e filhas nesta ministração que eu acabei de fazer que tu és um socorro presente na hora e no momento da angústia venha meu Deus socorrer esse homem que está angustiado venha meu Deus socorrer Senhor essa mulher que está angustiada ó Deus quanto sofrimento meu Pai tem enfrentado essa pessoa ó Deus que o teu Espírito Santo Consolador venha nesse momento meu Pai tocar na vida desse homem venha tocar meu Deus na vida dessa mulher trazendo meu Pai a esta pessoa a paz interior o alívio e o refrigério pela presença do Senhor ó Deus Pai ó Deus Filho ó Deus Espírito Santo que o teu Espírito meu Deus venha meu Senhor percorrer a terra visitando as tuas ovelhas visitando meu Deus os seus pequeninos e eleitos nas suas necessidades nas suas dificuldades enquanto eu oro meu Pai o Senhor me mostra um homem em desespero um homem aflito e angustiado meu Deus porque ele se envolveu em laços de dívidas e ele já não sabe mais o que fazer meu Pai para saudar suas dívidas e a angústia meu Pai tem tomado conta do coração desse homem e o desespero tem tomado conta da alma dele e agora Senhor em lágrimas oh Deus junto comigo em oração em busca esse homem suplica e pede a misericórdia do Senhor sobre a vida dele venha visitando a vida desse homem manifestando sobre ele agora a tua misericórdia a tua bondade meu Pai porque meu Deus a Bíblia diz e declara em Lamentações capítulo 3 versículo de número 22 assim dizendo que as misericórdia do Senhor meu Deus são a causa de não sermos consumidos inovação a cada manhã grande é a tua fidelidade oh Deus seja tua misericórdia sobre a vida desse homem seja tua misericórdia sobre a vida dessa mulher que me ouve agora ó Deus ó Senhor tua palavra diz e declara que muitas são as aflições do justo mas o Senhor o livra de todas essa mulher está aflita essa mulher meu Deus está oprimida e sobrecarregada desconsolada porque grandes tem sido as decepções da vida os desapontamentos que ela tem vivido Senhor então eu te peço meu Pai visita essa irmã visita tua filha meu Deus nas suas necessidades nas suas dificuldades Senhor venha visitando a Todo-Poderoso faça isso ó Deus Altíssimo ó Deus que por nós tudo executa faça isso meu Deus ori ori calabaste e ver tu bálsamo trazendo a paz o alívio e o refrigério hoje eu vagire orianda neve andou quem mandai percorro teu Espírito Santo tocando renovando restaurando restituindo meu Pai em um nome de Jesus o nosso Exua Ramachia visita meu Pai as tuas ovelhas visita meu Senhor os seus pequeninos meu Deus nas suas dificuldades nas suas necessidades que esta oração meu Pai venha meu Deus alcançar os mais desvalidos da terra ó meu Deus e meu Pai a tua palavra diz e declara Senhor que o Senhor pega o pobre do pó e desde o monturo é que o necessitado para o fazer assentar com os príncipes do seu povo faça isso meu Pai faça isso meu Deus tira esse homem arranca essa mulher meu Deus arranca os seus pequeninos do estado de vergonha do estado de humilhação meu Pai e conceda a eles aonde eles foram humilhados aonde eles foram desonrados e desrespeitados conceda a eles Senhor a duplicada honra porque a tua palavra diz ó Deus altíssimo que no lugar da nossa vergonha teremos duplicada honra que esse homem que essa mulher que esse casal que essa família meu Deus venha viver meu Pai a promessa dessa palavra assim como o Senhor deu duplicada honra a Davi filho de Jessé conceda meu Deus duplicada honra meu Pai em favor de todos aqueles que se voltam para ti em verdade meu Deus percorro teu Espírito santo a terra o globo terrestre visita os enfermos nos leitos de enfermidades visita os hospitalizados visita meu Deus a todos aqueles Senhor que foram desenganados pela medicina e lhe a todos uma saúde perfeita porque meu Pai tu és um Deus que sara tu és um Deus que cura tu és um Deus que liberta tu és um Deus que trabalha para o bem daqueles que no Senhor espera e nós temos esperado em ti temos esperado nas suas promessas temos esperado na força do seu poder e na sua palavra que é fiel a qual souvelas para cumprir meu Deus que haja salvação para este casamento que haja restauração que haja paz dentro desta casa que haja paz dentro deste lar manifesta sobre todos meu Deus a força do seu poder passa na frente Jesus abrindo portas e caminhos passa na frente Senhor Jesus despedaçando os ferrolhos de ferro as portas de bronze faça isso meu Deus manifesta em favor dos seus escolhidos dos seus eleitos a glória do seu rosto e dê a todos a paz e dê a todos a vitória isso meu Deus no nome do Senhor Jesus alcança os encarcerados alcança os presidiários as presidiárias os menores infratores alcance meu Deus a todos aqueles que está vivendo Senhor algum tipo de prisão na vida nós sabemos que prisão meu Deus é tudo aquilo que nos causa sofrimento nós sabemos que prisão é tudo aquilo que nos causa dor, angústia e sofrimento aflição de alma e de espírito existe pessoas que estão vivendo uma prisão no casamento outras meu Deus estão vivendo uma prisão na sua vida sentimental na sua vida amorosa na sua vida financeira e espiritual seja qual for meu Pai a prisão que esse homem vive seja qual for meu Deus a prisão que essa mulher vive meu Pai livre meu Deus livre ó todo poderoso a essa pessoa dessa prisão livra ela agora e conceda ela meu Deus a vitória a vitória pelo poder que há no nome e no sangue de Jesus envia o teu anjo Gabriel com decreto de liberdade envia o anjo Gabriel meu Deus com alvará de soltura e liberta essa mulher esse homem da depressão liberta da síndrome do pânico do transtorno bipolar livra e liberta meu Deus dos males de origem luciferiana e seja ó todo poderoso sobre a vida de todos a paz do Senhor conceda a todos uma boa noite uma noite de paz uma noite reparadora uma noite tranquila uma noite quieta uma noite sossegada que os teus filhos e filhas meu Deus venham dormir meu Pai o sono do justo enquanto eles dormem ó Deus que o Senhor venha derramar do teu bálsamo que o Senhor venha derramar a unção do Senhor sobre a vida deles enquanto eles dormem ó Deus que o Senhor venha derramar a bênção da chuva seródia e venha regando essa terra ferida e venha meu Deus sarando essa terra ferida tua palavra diz meu Pai que nós devemos se humilhar na tua presença porque quando nós humilhamos em tua presença o Senhor sara a nossa terra venha meu Pai através desta oração da noite sarando a terra ferida sarando os oprimidos e sobrecarregados e de a todos a paz conceda a todos uma boa noite livrando dos pesadelos livrando e libertando a insônia livrando dos ataques espirituais das perseguições espirituais de origem luciferiana conceda a todos meu Deus o sono do justo que todos possam aleluia dormir tranquilamente ter a paz do Senhor enquanto repousa para que todos venham repousar e descansar tranquilamente venham acordar pela manhã bem disposto para começarem um bom dia em tua presença seja tua bênção sobre a vida de todos aqueles que me ouvem agora seja tua bênção sobre a vida de todos aqueles que fazem comigo esta humilde oração seja tua bênção sobre as nossas vidas sobre a vida de todos aqueles que clamam a ti em verdade porque meus pós nossos olhos estão postos em ti dai-nos uma boa noite uma noite de paz reparadora faça isso e renova nossas forças porque temos esperado em ti e nos dê a paz o alívio e o refrigério pela presença do Senhor Deus querido Deus amado esta é a nossa humilde oração que fazemos a ti meu pai de todo o nosso coração na certeza da resposta do favor e da vida do milagre da misericórdia e da salvação que vem do Senhor pelo poder que há no nome no sangue de Cristo Jesus ou Nazareno ou que ele leu das nações aquele que é da raiz de exceio de Davi o que vive e reina para todos sempre amém Jesus e graças a Deus Pai nosso que estás nos céus santificado seja o teu nome venha a nós o teu reino seja feita a tua vontade tanto na terra como no céu o bom nosso de cada dia dai-nos hoje perdoa nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores não nos deixes cair em tentação livra-nos do mal porque teu é o reino é o poder a honra e a glória para todos sempre amém Jesus e graças a Deus diga comigo glória ao Pai diga comigo glórias ao Filho diga comigo glórias ao Espírito Santo de Deus o Deus vivo por conhecer as suas necessidades e dificuldades através do seu Espírito Santo trouxe você até esse vídeo não passe não pule esse vídeo porque essa poderosa oração do Salmo 91 uma oração reveladora será como um bálsamo para a sua vida Deus sabe o que você tem passado o que você tem enfrentado e ele quer através desta oração abençoar sua vida Deus quer abençoar sua casa sua família a Bíblia a palavra de Deus diz e declara que muitas são as aflições do justo e Deus me mostra que você está vivendo momentos de aflições momentos de angústia só que a palavra de Deus também diz que Deus o livra de todas o Senhor vai te livrar desse momento de aflição o Senhor vai te livrar desse momento de desgosto porque a palavra também declara que a oração feita por um justo ode muito em seus efeitos Isaac filho de Jacó casou-se com Rebeca e o sonho deles era ter filhos só que Rebeca infelizmente era uma mulher estéreo e ela não podia dar filhos a Isaac Isaac sendo um homem de oração imitando a fé de seu pai Abraão ele se levanta como um sacerdote na sua casa e com intensidade ele começa a buscar a Deus em oração e a história a palavra diz que Deus ouve a oração de Isaac e abençoa a madre de Rebeca e através da madre de Rebeca Deus levanta dois povos fortes através da madre de Rebeca vem Esaú e Jacó Jacó pai dos israelitas e Esaú pai dos ismailitas e daquele ventre surge duas grandes nações poderosas e abençoadas por Deus assim como a oração e a fé de Isaac a sua oração a minha oração a nossa oração em unidade pode atrair o extraordinário de Deus sobre as nossas vidas a palavra extraordinário significa algo fora do comum e é o que Deus vai fazer na sua vida Deus vai fazer na sua vida algo fora do comum e você meu amigo minha amiga vai viver o favor de Deus na sua vida a palavra diz que aquilo que é impossível aos homens é possível para Deus nós vamos nessa oportunidade orar a Deus o salmo 91 buscando o favor de Deus em cima de todas as causas impossíveis o mesmo Deus que atendeu a Isaac o mesmo Deus que abençoa a madre de Rebeca o mesmo Deus que fez de Ana alegre mãe de filhos quando ela orou ao Senhor o mesmo Deus que multiplicou os dias de vida do rei Ezequias é o mesmo Deus que vai atender a minha e a sua petição é o mesmo Deus que vai atender as nossas orações por mais que você esteja vivendo no seu limite por mais que você se encontre no fundo do poço por mais que você esteja hoje vivendo uma causa impossível eu tenho certeza que através da fé da esperança da busca ao Deus Altíssimo tudo vai mudar na sua vida e vai mudar para melhor eu quero nesse momento profetizar sobre a sua vida a cura a libertação eu quero profetizar portas abertas eu quero profetizar sobre a tua vida o melhor de Deus o Senhor está me dizendo que ele vai colocar um ponto final no seu desgosto a sua tristeza vai se converter em alegria Deus me mostra que uma pessoa com um coração triste com um coração oprimido e sobrecarregado Deus está dizendo aqui que a sua tristeza vai se converter em alegria e a sua alma se alegrará pelo fato de Deus conceder a você o desejo do seu coração e da sua alma eu quero orar por pessoas que sofrem com depressão com síndrome do pânico Deus está falando agora de pessoas que sofrem com insônia nós vamos orar e Deus vai te libertar da insônia você vai dormir o sono do justo Deus está falando de pessoas que sofrem com perseguições e pesadelos durante o sono afrontas espirituais Deus está dizendo que vai enviar o seu anjo e o anjo do Senhor aleluias vai colocar em fugida o inimigo nós vamos orar e algo vai acontecer no nome do Senhor Jesus eu quero junto contigo estar orando o salmo de guerra todas as noites nós temos orado o salmo 91 quando nós oramos o salmo 91 cobrimos a nossa vida da proteção de Deus da bênção de Deus e orando e buscando a Deus com fé e devoção através do salmo 91 Deus cumpre em nossas vidas as bênçãos e promessas desse salmo eu quero dizer para você que você vai viver as bênçãos e promessas desse salmo faça comigo essa linda e maravilhosa oração e logo depois nós vamos orar por causas impossíveis porque para Deus nada é impossível o mesmo Deus que livrou a Daniel do poder dos leões Deus vai livrar você da fúria do inimigo o mesmo Deus que guardou a vida de Sadraque Mesaque e Abedmigo lá naquela fornalha de fogo ardente Deus vai guardar você e as chamas e o mal não terá poder para tocar em sua vida sabe por quê? porque você aleluias é protegido de Deus na terra você crê nessa palavra então escreva aqui nos comentários eu sou protegido de Deus na terra eu quero ler meu amigo minha amiga seu comentário aqui dizendo eu sou protegido de Deus na terra amém vamos orar o poderoso salmo de número 91 aquele que habita no esconderijo do Altíssimo a sombra do Onipotente descansará direi do Senhor ele é o meu Deus o meu refúgio a minha fortaleza e nele confiarei porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estará seguro a sua verdade é escudo e bronquel não temerás espanto noturno nem seta que voe de dia nem peste que ande na escuridão nem mortandade que assole ao meio dia mil cairão ao teu lado e dez mil a tua direita mas tu não serás atingido somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios porque tu ó Senhor és o meu refúgio o Altíssimo é a tua habitação nenhum mal te sucederá nem praga alguma chegará tua tenda porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com teu pé em pedra pisarás o leão e a áspide calcarás aos pés o filho do leão e a serpente pois que tão encarecidamente me amou também eu o livrarei poluei num alto retiro porque conheceu meu nome ele me invocará e eu lhe responderei estarei com ele na angústia livraloei e o glorificarei dar-lhe abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação Deus está dizendo aqui no versículo de número 10 nenhum mal te sucederá nem praga alguma chegará sua tenda porque os seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos eles te ostentarão nas suas mãos para que não tropeces com teu pé em pedra meu amigo minha amiga aquele que te promete é fiel para cumprir tão somente aleluias permaneça sendo fiel ao Senhor teu Deus permaneça no centro da vontade de Deus porque no centro da vontade de Deus nós temos segurança temos proteção temos o maná de Deus o pão de alho a providência divina porque esse Deus cuja presença estamos é um Deus que cuida dos seus pequeninos a palavra de Deus a Bíblia sagrada ela diz em 1 Pedro capítulo 5 versículo de número 6 dizendo humilhai-vos pois debaixo da potente mão de Deus para que ao seu tempo vos exalte lançando sobre ele toda a vossa ansiedade porque ele tem cuidado de vós se você parar para pensar verdadeiramente Deus tem cuidado de você Deus tem cuidado da sua casa Deus tem cuidado da sua família Deus tem cuidado dos seus filhos do seu casamento Deus tem cuidado de você nos mínimos detalhes e de nada você tem tido falta é bem verdade que muitas das vezes você tem passado por momentos difíceis mas Deus tem amparado você Deus não tem permitido que você desfaleça na prova Deus não tem permitido que você desfaleça na tribulação na adversidade porque o cuidado dele tem sido sobre a sua vida então faça como recomendo o apóstolo Pedro se humilha na presença de Deus se derrama na presença de Deus porque a Bíblia diz e declara que o Senhor aleluias é um socorro presente na hora e no momento da angústia para você que está angustiado para você que está aflito oprimido sobrecarregado a revelação da palavra está dizendo que tem socorro para a tua vida tem livramento de Deus para a tua vida tem o estender das mãos do Senhor sobre a tua vida para te alcançar para te abençoar para te ajudar e para te socorrer eu quero junto com você nesse momento na mesma fé no mesmo propósito no mesmo espírito se humilhar na presença de Deus vamos se derramar na presença do Todo Poderoso e algo lindo e algo maravilhoso e extraordinário vai acontecer porque as nossas orações podem muito em seus efeitos fecha teus olhos vamos orar vamos falar com Deus ó Deus Altíssimo Criador dos céus e da terra meu Pai no nome do Senhor Jesus meu Deus que eu dirijo a ti ó Todo Poderoso a minha fala em oração pelo novo pelo vivo caminho pelo poder que há no nome e no sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo ó Deus que se compadece ó Deus que usa de misericórdia ó Deus que usa de benevolência e de beneficência usa Senhor de misericórdia para conosco usa de benevolência para conosco meu Deus e venha nos socorrer venha nos ajudar meu Deus porque meu Pai os nossos olhos estão postos em ti porque no Senhor meu Deus temos depositado a nossa fé a nossa crença a nossa esperança meu Pai eu disse para os teus filhos e filhas nesta ministração que eu acabei de fazer que tu és um socorro presente na hora e no momento da angústia venha meu Deus socorrer esse homem que está angustiado venha meu Deus socorrer Senhor essa mulher que está angustiada ó Deus quanto sofrimento meu Pai tem enfrentado essa pessoa ó Deus que o teu Espírito Santo consolador venha nesse momento meu Pai tocar na vida desse homem venha tocar meu Deus na vida dessa mulher trazendo meu Pai a esta pessoa a paz interior o alívio e o refrigério pela presença do Senhor ó Deus Pai ó Deus Filho ó Deus Espírito Santo que o teu Espírito meu Deus venha meu Senhor percorrer a terra visitando as tuas ovelhas visitando meu Deus os seus pequeninos e eleitos nas suas necessidades nas suas dificuldades enquanto eu oro meu Pai o Senhor me mostra um homem em desespero um homem aflito e angustiado meu Deus porque ele se envolveu em laços de dívidas e ele já não sabe mais o que fazer meu Pai para saudar suas dívidas e angústia meu Pai tem tomado conta do coração desse homem e o desespero tem tomado conta da alma dele e agora Senhor em lágrimas ó Deus junto comigo em oração em busca esse homem suplica e pede a misericórdia do Senhor sobre a vida dele venha visitando a vida desse homem manifestando sobre ele agora a tua misericórdia a tua bondade meu Pai porque meu Deus a Bíblia diz e declara em lamentações capítulo 3 versículo de número 22 assim dizendo que as misericórdias do Senhor meu Deus são a causa de não sermos consumidos inovação a cada manhã grande é a tua fidelidade ó Deus seja a tua misericórdia sobre a vida desse homem seja a tua misericórdia sobre a vida dessa mulher que me ouve agora ó Deus ó Senhor tua palavra diz e declara que muitas são as aflições do justo mas o Senhor o livra de todas essa mulher está aflita essa mulher meu Deus está oprimida e sobrecarregada desconsolada porque grandes têm sido as decepções da vida os desapontamentos que ela tem vivido Senhor então eu te peço meu Pai visita essa irmã visita tua filha meu Deus nas suas necessidades nas suas dificuldades Senhor venha visitando a Todo-Poderoso faça isso ó Deus Altíssimo ó Deus que por nós tudo executa faça isso meu Deus ori ori calabastê e ver tu bálsamo trazendo a paz o alívio e o refrigério ó Jeová gire orianda neve andou que mandai percorro teu Espírito Santo tocando renovando restaurando restituindo meu Pai em um nome de Jesus o nosso Exua Ramachia visita meu Pai as tuas ovelhas visita meu Senhor os seus pequeninos meu Deus nas suas dificuldades nas suas necessidades que esta oração meu Pai venha meu Deus alcançar os mais desvalidos da terra ó meu Deus e meu Pai a tua palavra diz e declara Senhor que o Senhor pega o pobre do pó e desde o monturo é que o necessitava para o fazer assentar com os príncipes do seu povo faça isso meu Pai faça isso meu Deus tira esse homem arranca essa mulher meu Deus arranca os seus pequeninos do estado de vergonha do estado de humilhação meu Pai e conceda a eles aonde eles foram humilhados aonde eles foram desonrados e desrespeitados conceda a eles Senhor a duplicada honra porque a tua palavra porque a tua palavra diz ó Deus altíssimo que no lugar da nossa vergonha teremos duplicada honra que esse homem que essa mulher que esse casal que essa família meu Deus venha viver meu Pai a promessa dessa palavra assim como o Senhor deu duplicada honra a Davi filho de Jessé conceda meu Deus duplicada honra meu Pai em favor de todos aqueles que se voltam para ti em verdade meu Deus percorro teu Espírito santo a terra o globo terrestre visita os enfermos nos leitos de enfermidades visita os hospitalizados visita meu Deus a todos aqueles Senhor que foram desenganados pela medicina e dê a todos uma saúde perfeita porque meu Pai tu és um Deus que sara tu és um Deus que cura tu és um Deus que liberta tu és um Deus que trabalha para o bem daqueles que no Senhor espera e nós temos esperado em ti temos esperado nas suas promessas temos esperado na força do seu poder e na sua palavra que é fiel a qual sovelas para cumprir meu Deus que haja salvação para este casamento que haja restauração que haja paz dentro desta casa que haja paz dentro deste lar manifesta sobre todos meu Deus a força do seu poder passa na frente Jesus abrindo portas e caminhos passa na frente Senhor Jesus despedaçando os ferrulhos de ferro as portas de bronze faça isso meu Deus manifesta em favor dos seus escolhidos dos seus eleitos a glória do seu rosto e dê a todos a paz e dê a todos a vitória isso meu Deus no nome do Senhor Jesus alcança os encarcerados alcança os presidiários as presidiárias os menores infratores alcance meu Deus a todos aqueles que está vivendo Senhor algum tipo de prisão na vida nós sabemos que prisão meu Deus é tudo aquilo que nos causa sofrimento mas sabemos que prisão é tudo aquilo que nos causa dor, angústia e sofrimento aflição de alma e de espírito existe pessoas que estão vivendo uma prisão no casamento outras meu Deus estão vivendo uma prisão na sua vida sentimental na sua vida amorosa na sua vida financeira e espiritual seja qual for meu Pai a prisão que esse homem vive seja qual for meu Deus a prisão que essa mulher vive meu Pai livre meu Deus livre ó todo poderoso a essa pessoa dessa prisão livra ela agora e conceda ela meu Deus a vitória a vitória pelo poder que há no nome e no sangue de Jesus envia o teu anjo Gabriel com decreto de liberdade envia o anjo Gabriel meu Deus como alvará de soltura e liberta essa mulher esse homem da depressão liberta da síndrome do pânico do transtorno bipolar livra e liberta livra e liberta meu Deus dos males de origem luciferiana e seja ó todo poderoso sobre a vida de todos a paz do Senhor conceda conceda a todos uma boa noite uma noite de paz uma noite reparadora uma noite tranquila uma noite quieta uma noite sossegada que os teus filhos e filhas meu Deus venham dormir meu Pai o sono do justo enquanto eles dormem ó Deus que o Senhor venha derramar do teu bálsamo que o Senhor venha derramar a unção do Senhor sobre a vida deles enquanto eles dormem ó Deus que o Senhor venha derramar a bênção da chuva seródia e venha regando essa terra ferida e venha meu Deus sarando essa terra ferida tua palavra diz meu Pai que nós devemos se humilhar na tua presença porque quando nós se humilhamos em tua presença o Senhor sara a nossa terra venha meu Pai através desta oração da noite sarando a terra ferida sarando os oprimidos e sobrecarregados e dê a todos a paz conceda a todos uma boa noite livrando dos pesadelos livrando e libertando a insônia livrando dos ataques espirituais das perseguições espirituais de origem luciferiana conceda a todos meu Deus o sono do justo que todos possam aleluia dormir tranquilamente ter a paz do Senhor enquanto repousa para que todos venham repousar e descansar tranquilamente venham acordar pela manhã bem disposto para começarem um bom dia em tua presença seja tua bênção sobre a vida de todos aqueles que me ouvem agora seja tua bênção sobre a vida de todos aqueles que fazem comigo esta humilde oração seja tua bênção sobre as nossas vidas sobre a vida de todos aqueles que clamam a ti em verdade porque meus pós nossos olhos estão postos em ti dai-nos uma boa noite uma noite de paz reparadora faça isso e renova nossas forças porque temos esperado em ti e nos dê a paz o alívio e o refrigério pela presença do Senhor Deus querido Deus amado esta é a nossa humilde oração que fazemos a ti meu Pai de todo o nosso coração na certeza da resposta do favor e da vida do milagre da misericórdia e da salvação que vem do Senhor pelo poder que há no nome e no sangue de Cristo Jesus ô Nazareno o Galileu das nações aquele que é da raiz de exceio de Davi o que vive e reina para todos sempre amém Jesus e graças a Deus Pai nosso que estás nos céus santificado seja o teu nome venha a nós o teu reino seja feita a tua vontade tanto na terra como no céu o bom nosso de cada dia dai-nos hoje perdoa nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores não nos deixes cair em tentação livra-nos do mal porque teu é o reino é o poder a honra e a glória para todos sempre amém Jesus e graças a Deus diga comigo glória ao Pai diga comigo glórias ao Filho diga comigo glórias ao Espírito Santo de Deus o Deus vivo por conhecer as suas necessidades e dificuldades através do seu Espírito Santo trouxe você até esse vídeo não passe não pule esse vídeo porque essa poderosa oração do Salmo noventa e um uma oração reveladora será como um bálsamo para a sua vida Deus sabe o que você tem passado o que você tem enfrentado e ele quer através desta oração abençoar a sua vida Deus quer abençoar a sua casa a sua família a Bíblia a palavra de Deus diz e declara que muitas são as aflições do justo e Deus me mostra que você está vivendo momentos de aflições momentos de angústia só que a palavra de Deus também diz que Deus o livra de todas o Senhor vai te livrar desse momento de aflição o Senhor vai te livrar desse momento de desgosto porque a palavra também declara que a oração feita por um justo ode muito em seus efeitos Isaac filho de Jacó casou-se com Rebeca e o sonho deles era ter filhos só que Rebeca infelizmente era uma mulher estéreo e ela não podia dar filhos a Isaac Isaac sendo um homem de oração imitando a fé de seu pai Abraão ele se levanta como um sacerdote na sua casa e com intensidade ele começa a buscar a Deus em oração e a história a palavra diz que Deus ouve a oração de Isaac e abençoa a madre de Rebeca e através da madre de Rebeca Deus levanta dois povos fortes através da madre de Rebeca vem Esaú e Jacó Jacó pai dos israelitas e Esaú pai dos ismailitas e daquele ventre surge duas grandes nações poderosas e abençoadas por Deus assim como a oração e a fé de Isaac a sua oração a minha oração a nossa oração em unidade pode atrair o extraordinário de Deus sobre as nossas vidas a palavra extraordinário significa algo fora do comum e é o que Deus vai fazer na sua vida Deus vai fazer na sua vida algo fora do comum e você meu amigo minha amiga vai viver o favor de Deus na sua vida a palavra diz que aquilo que é impossível aos homens é possível para Deus nós vamos nessa oportunidade orar a Deus o salmo 91 buscando o favor de Deus em cima de todas as causas impossíveis mesmo Deus que atendeu a Isaac mesmo Deus que abençoa a madre de Rebeca mesmo Deus que fez Diana alegre mãe de filhos quando ela orou o Senhor mesmo Deus que multiplicou os dias de vida do rei Ezequias é o mesmo Deus que vai atender a minha a sua petição é o mesmo Deus que vai atender as nossas orações por mais que você esteja vivendo no seu limite por mais que você se encontre no fundo do poço por mais que você esteja hoje vivendo uma causa impossível eu tenho certeza que através da fé da esperança da busca ao Deus Altíssimo tudo vai mudar na sua vida e vai mudar para melhor eu quero nesse momento profetizar sobre a sua vida a cura a libertação eu quero profetizar portas abertas eu quero profetizar sobre a tua vida o melhor de Deus o Senhor está me dizendo que ele vai colocar um ponto final no seu desgosto a sua tristeza vai se converter em alegria Deus me mostra que uma pessoa com coração triste com coração oprimido e sobrecarregado Deus está dizendo aqui que a sua tristeza vai se converter em alegria e a sua alma se alegrará pelo fato de Deus conceder a você o desejo do seu coração e da sua alma eu quero orar por pessoas que sofrem com depressão com síndrome do pânico Deus está falando agora de pessoas que sofrem com insônia nós vamos orar e Deus vai te libertar da insônia você vai dormir o sono do justo Deus está falando de pessoas que sofrem com perseguições e pesadelos durante o sono afrontas espirituais Deus está dizendo que vai enviar o seu anjo e o anjo do Senhor aleluias vai colocar em fugida o inimigo nós vamos orar e algo vai acontecer no nome do Senhor Jesus eu quero junto contigo estar orando o salmo de guerra todas as noites nós temos orado o salmo 91 quando nós oramos o salmo 91 cobrimos a nossa vida da proteção de Deus da bênção de Deus e orando e buscando a Deus com fé e devoção através do salmo 91 Deus cumpre em nossas vidas as bênçãos e promessas desse salmo eu quero dizer para você que você vai viver as bênçãos e promessas desse salmo faça comigo essa linda e maravilhosa oração e logo depois nós vamos orar por causas impossíveis porque para Deus nada é impossível o mesmo Deus que livrou a Daniel do poder dos leões Deus vai livrar você da fúria do inimigo o mesmo Deus que guardou a vida de Sadraque Mesaque e Abedmigo lá naquela fornalha de fogo ardente Deus vai guardar você e as chamas e o mal não terá poder para tocar em sua vida sabe por quê? porque você aleluias é protegido de Deus na terra você crê nessa palavra então escreva aqui nos comentários eu sou protegido de Deus na terra eu quero ler meu amigo minha amiga seu comentário aqui dizendo eu sou protegido de Deus na terra amém vamos orar o poderoso salmo de número 91 aquele que habita no esconderijo do altíssimo a sombra do onipotente descansará direi do Senhor ele é o meu Deus o meu refúgio a minha fortaleza e nele confiarei porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estará seguro a sua verdade é escudo e bronquel não temerás espanto noturno nem seta que voe de dia nem peste que ande na escuridão nem mortandade que assole ao meio dia mil cairão ao teu lado e dez mil a tua direita mas tu não serás atingido somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios porque tu ó Senhor és o meu refúgio o Altíssimo o Altíssimo é a tua habitação nem o mal te sucederá nem praga alguma chegará a tua tenda porque os seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos eles ele te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com teu pé em pedra pisarás o leão e a áspide calcarás aos pés o filho do leão e a serpente pois que tão encarecidamente me amou também eu o livrarei poluei num alto retiro porque conheceu meu nome ele me invocará e eu lhe responderei estarei com ele na angústia livraloei e o glorificarei dar-lhe abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação Deus está dizendo aqui ó no versículo de número 10 nenhum mal te sucederá nem praga alguma chegará a sua tenda porque os seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos eles te ostentarão nas suas mãos para que não tropeces com teu pé em pedra meu amigo minha amiga aquele que te promete é fiel para cumprir tão somente aleluia permaneça sendo fiel ao Senhor teu Deus permaneça no centro da vontade de Deus porque no centro da vontade de Deus nós temos segurança temos proteção temos o maná de Deus o pão diário a providência divina porque esse Deus cuja presença estamos é um Deus que cuida dos seus pequeninos a palavra de Deus a Bíblia sagrada ela diz em 1 Pedro capítulo 5 versículo de número 6 dizendo humilhai-vos pois debaixo da potente mão de Deus para que ao seu tempo vos exalte lançando sobre ele toda a vossa ansiedade porque ele tem cuidado de vós se você parar para pensar verdadeiramente Deus tem cuidado de você Deus tem cuidado da sua casa Deus tem cuidado da sua família Deus tem cuidado dos seus filhos do seu casamento Deus tem cuidado de você nos mínimos detalhes e de nada você tem tido falta é bem verdade que muitas das vezes você tem passado momentos difíceis mas Deus tem amparado você Deus não tem permitido que você desfaleça na prova Deus não tem permitido que você desfaleça na tribulação na adversidade porque o cuidado dele tem sido sobre a sua vida então faça como recomenda o apóstolo Pedro se humilha na presença de Deus se derrama na presença de Deus porque a bíblia diz e declara que o Senhor aleluias é um socorro presente na hora e no momento da angústia para você que está angustiado para você que está aflito oprimido sobrecarregado a revelação da palavra está dizendo tem socorro para tua vida tem livramento de Deus para tua vida tenha o estender das mãos do Senhor sobre a tua vida para te alcançar para te abençoar para te ajudar e para te socorrer eu quero junto com você nesse momento na mesma fé no mesmo propósito no mesmo espírito se humilhar na presença de Deus vamos se derramar na presença do Todo Poderoso e algo lindo e algo maravilhoso e extraordinário vai acontecer porque as nossas orações podem muito em seus efeitos feche teus olhos vamos orar vamos falar com Deus ó Deus Altíssimo Criador dos céus e da terra meu Pai no nome do Senhor Jesus meu Deus que eu dirijo a ti ó Todo Poderoso a minha fala em oração pelo novo pelo vivo caminho pelo poder que há no nome e no sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo ó Deus que se compadece ó Deus que usa de misericórdia ó Deus que usa de benevolência e de beneficência usa Senhor de misericórdia para conosco usa de benevolência para conosco meu Deus e venha nos socorrer venha nos ajudar meu Deus porque meu Pai os nossos olhos estão postos em ti porque no Senhor meu Deus temos depositado a nossa fé a nossa crença a nossa esperança meu Pai eu disse para os teus filhos e filhas nesta ministração que eu acabei de fazer que tu és um socorro presente na hora e no momento da angústia venha meu Deus socorrer esse homem que está angustiado venha meu Deus socorrer Senhor essa mulher que está angustiada ó Deus quanto sofrimento meu Pai tem enfrentado essa pessoa ó Deus que o teu Espírito Santo Consolador venha nesse momento meu Pai tocar na vida desse homem venha tocar meu Deus na vida dessa mulher trazendo meu Pai a esta pessoa a paz interior o alívio e o refrigério pela presença do Senhor ó Deus Pai ó Deus Filho ó Deus Espírito Santo que o teu Espírito meu Deus venha meu Senhor percorrer a terra visitando as tuas ovelhas visitando meu Deus os seus pequeninos e eleitos nas suas necessidades nas suas dificuldades enquanto eu oro meu Pai o Senhor me mostra um homem em desespero um homem aflito e angustiado meu Deus porque ele se envolveu em laços de dívidas e ele já não sabe mais o que fazer meu Pai para saudar suas dívidas e a angústia meu Pai tem tomado conta do coração desse homem e o desespero tem tomado conta da alma dele e agora Senhor em lágrimas ó Deus junto comigo em oração em busca esse homem suplica e pede a misericórdia do Senhor sobre a vida dele venha visitando a vida desse homem manifestando sobre ele agora a tua misericórdia a tua bondade meu Pai porque meu Deus a Bíblia diz e declara em lamentações capítulo 3 versículo de número 22 assim dizendo que as misericórdias do Senhor meu Deus são a causa de não sermos consumidos inovação a cada manhã grande é a tua fidelidade ó Deus seja tua misericórdia sobre a vida desse homem seja tua misericórdia sobre a vida dessa mulher que me ouve agora ó Deus ó Senhor tua palavra diz e declara que muitas são as aflições do justo mas o Senhor o livra de todas essa mulher está aflita essa mulher meu Deus está oprimida e sobrecarregada desconsolada porque grandes têm sido as decepções da vida os desapontamentos que ela tem vivido Senhor então eu te peço meu Pai visita essa irmã visita tua filha meu Deus nas suas necessidades nas suas dificuldades Senhor venha visitando a todo poderoso faça isso ó Deus altíssimo ó Deus que por nós tudo executa faça isso meu Deus ori ori calabaste e ver tu bálsamo trazendo a paz o alívio e o refrigério ó Jeová jire orianda neve andou quem mandai percorro teu Espírito Santo tocando renovando restaurando restituindo meu Pai em um nome de Jesus o nosso Exua Hamashia visita meu Pai as tuas ovelhas visita meu Senhor os seus pequeninos meu Deus nas suas dificuldades nas suas necessidades que esta oração meu Pai venha meu Deus alcançar os mais desvalidos da terra ó meu Deus e meu Pai a tua palavra diz e declara Senhor que o Senhor pega o pobre do pó e desde o monturo é que o necessitado para o fazer assentar com os príncipes do seu povo faça isso meu Pai faça isso meu Deus tira esse homem arranca essa mulher meu Deus arranca os seus pequeninos do estado de vergonha do estado de humilhação meu Pai e conceda a eles aonde eles foram humilhados aonde eles foram desonrados e desrespeitados conceda a eles Senhor a duplicada honra porque a tua palavra diz ó Deus altíssimo que no lugar da nossa vergonha teremos duplicada honra que esse homem que essa mulher que esse casal que essa família meu Deus venha viver meu Pai a promessa dessa palavra assim como o Senhor deu duplicada honra a Davi filho de Jessé conceda meu Deus duplicada honra meu Pai em favor de todos aqueles que se voltam para ti em verdade meu Deus percurteu o Espírito santo a terra o globo terrestre visita os enfermos nos leitos de enfermidades visita os hospitalizados visita meu Deus a todos aqueles Senhor que foram desenganados pela medicina e dê a todos uma saúde perfeita porque meu Pai tu és um Deus que sara tu és um Deus que cura tu és um Deus que liberta tu és um Deus que trabalha para o bem daqueles que no Senhor espera e nós temos esperado em ti temos esperado nas suas promessas temos esperado na força do seu poder e na sua palavra que é fiel a qual souvelas para cumprir meu Deus que haja salvação para este casamento que haja restauração que haja paz dentro desta casa que haja paz dentro deste lar manifesta sobre todos meu Deus a força do seu poder passa na frente Jesus abrindo portas e caminhos passa na frente Senhor Jesus despedaçando os ferrulhos de ferro as portas de bronze faça isso meu Deus manifesta em favor dos seus escolhidos dos seus eleitos a glória do seu rosto e dê a todos a paz e dê a todos a vitória isso meu Deus no nome do Senhor Jesus alcança os encarcerados alcança os presidiários as presidiárias os menores infratores alcance meu Deus a todos aqueles que está vivendo Senhor algum tipo de prisão na vida nós sabemos que prisão meu Deus é tudo aquilo que nos causa sofrimento nós sabemos que prisão é tudo aquilo que nos causa dor, angústia e sofrimento aflição de alma e de espírito existem pessoas que estão vivendo uma prisão no casamento outras meu Deus estão vivendo uma prisão na sua vida sentimental na sua vida amorosa na sua vida financeira e espiritual seja qual for meu Pai a prisão que esse homem vive seja qual for meu Deus a prisão que essa mulher vive meu Pai livre meu Deus livre ó todo poderoso a essa pessoa dessa prisão livra ela agora e conceda ela meu Deus a vitória a vitória pelo poder que há no nome e no sangue de Jesus envia o teu anjo Gabriel com decreto de liberdade envia o anjo Gabriel meu Deus com alvará de soltura e liberta essa mulher esse homem da depressão liberta da síndrome do pânico do transtorno bipolar livra e liberta meu Deus dos males de origem luciferiana e seja ó todo poderoso sobre a vida de todos a paz do Senhor conceda a todos uma boa noite uma noite de paz uma noite reparadora uma noite tranquila uma noite quieta uma noite sossegada que os teus filhos e filhas meu Deus venham dormir meu Pai o sono do justo enquanto eles dormem ó Deus que o Senhor venha derramar do teu bálsamo que o Senhor venha derramar a unção do Senhor sobre a vida deles enquanto eles dormem ó Deus que o Senhor venha derramar a bênção da chuva seródia e venha regando essa terra ferida e venha meu Deus sarando essa terra ferida tua palavra diz meu Pai nós devemos se humilhar na tua presença porque quando nós se humilhamos em tua presença o Senhor sara a nossa terra venha meu Pai através desta oração da noite sarando a terra ferida sarando os oprimidos e sobrecarregados e de a todos a paz conceda a todos uma boa noite livrando dos pesadelos livrando e libertando a insônia livrando dos ataques espirituais das perseguições espirituais de origem luciferiana conceda a todos meu Deus o sono do justo que todos possam aleluia dormir tranquilamente ter a paz do Senhor enquanto repousa para que todos venham repousar e descansar tranquilamente venham acordar pela manhã bem disposto para começarem um bom dia em tua presença seja tua bênção sobre a vida de todos aqueles que me ouvem agora seja tua bênção sobre a vida de todos aqueles que fazem comigo esta humilde oração seja tua bênção sobre as nossas vidas sobre a vida de todos aqueles que clamam a ti em verdade porque meus pós nossos olhos estão postos em ti dai-nos uma boa noite uma noite de paz reparadora faça isso e renova nossas forças porque temos esperado em ti e nos dê a paz o alívio e o refrigério pela presença do Senhor Deus querido Deus amado esta é a nossa humilde oração que fazemos a ti meu Pai de todo nosso coração na certeza da resposta do favor e da vida do milagre da misericórdia e da salvação que veio do Senhor pelo poder que há no nome e no sangue de Cristo Jesus ou Nazareno ou Galileu das nações aquele que é da raiz de exceio de Davi o que vive e reina para todos sempre amém Jesus e graças a Deus Pai nosso que estás nos céus santificado seja o teu nome venha a nós o teu reino seja feita a tua vontade tanto na terra como no céu o bom nosso de cada dia dai-nos hoje perdoa nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores não nos deixes cair em tentação livra-nos do mal porque teu é o reino é o poder a honra e a glória para todos sempre amém Jesus e graças a Deus diga comigo glória ao Pai diga comigo glórias ao Filho diga comigo glórias ao Espírito Santo de Deus o Deus vivo por conhecer as suas necessidades e dificuldades através do seu Espírito Santo trouxe você até esse vídeo não passe não pule esse vídeo porque essa poderosa oração do Salmo 91 uma oração reveladora será como um bálsamo para a sua vida Deus sabe o que você tem passado o que você tem enfrentado e ele quer através desta oração abençoar a sua vida Deus quer abençoar a sua casa a sua família a Bíblia a palavra de Deus diz e declara que muitas são as aflições do justo e Deus me mostra que você está vivendo momentos de aflições momentos de angústia só que a palavra de Deus também diz que Deus o livra de todas o Senhor vai te livrar desse momento de aflição o Senhor vai te livrar desse momento de desgosto porque a palavra também declara que a oração feita por um justo ode muito em seus efeitos Isaac filho de Jacó casou-se com Rebeca e o sonho deles era ter filhos só que Rebeca infelizmente era uma mulher estéreo e ela não podia dar filhos a Isaac Isaac sendo um homem de oração imitando a fé de seu pai Abraão ele se levanta como um sacerdote na sua casa e com intensidade ele começa a buscar a Deus em oração e a história a palavra diz que Deus ouve a oração de Isaac e abençoa a madre de Rebeca e através da madre de Rebeca Deus levanta dois povos fortes através da madre de Rebeca vem Esaú e Jacó Jacó pai dos israelitas e Esaú pai dos ismailitas e daquele ventre surge duas grandes nações poderosas e abençoadas por Deus assim como a oração e a fé de Isaac a sua oração a minha oração a nossa oração em unidade pode atrair o extraordinário de Deus sobre as nossas vidas a palavra extraordinário significa algo fora do comum e é o que Deus vai fazer na sua vida Deus vai fazer na sua vida algo fora do comum e você meu amigo minha amiga vai viver o favor de Deus na sua vida a palavra diz que aquilo que é impossível aos homens é possível para Deus nós vamos nessa oportunidade orar a Deus o Salmo 91 buscando o favor de Deus em cima de todas as causas impossíveis o mesmo Deus que atendeu a Isaac o mesmo Deus que abençoou a madre de Rebeca o mesmo Deus que fez de Ana alegre mãe de filhos quando ela orou o Senhor o mesmo Deus que multiplicou os dias de vida do rei Ezequias é o mesmo Deus que vai atender a minha e a sua petição é o mesmo Deus que vai atender as nossas orações por mais que você esteja vivendo no seu limite por mais que você se encontre no fundo do poço por mais que você esteja hoje vivendo uma causa impossível eu tenho certeza que através da fé da esperança da busca ao Deus Altíssimo tudo vai mudar na sua vida e vai mudar para melhor eu quero nesse momento profetizar sobre a sua vida a cura a libertação eu quero profetizar portas abertas eu quero profetizar sobre a tua vida o melhor de Deus o Senhor está me dizendo que ele vai colocar um ponto final no seu desgosto a sua tristeza vai se converter em alegria Deus me mostra que uma pessoa com coração triste com coração oprimido e sobrecarregado Deus está dizendo aqui que a sua tristeza vai se converter em alegria e a sua alma se alegrará pelo fato de Deus conceder a você o desejo do seu coração e da sua alma eu quero orar por pessoas que sofrem com depressão com síndrome do pânico Deus está falando agora de pessoas que sofrem com insônia nós vamos orar e Deus vai te libertar da insônia você vai dormir o sono do justo Deus está falando de pessoas que sofrem com perseguições e pesadelos durante o sono afrontas espirituais Deus está dizendo que vai enviar o seu anjo e o anjo do Senhor aleluias vai colocar em fugida o inimigo nós vamos orar e algo vai acontecer no nome do Senhor Jesus eu quero junto contigo estar orando o salmo de guerra todas as noites nós temos orado o salmo noventa e um quando nós oramos o salmo noventa e um cobrimos a nossa vida da proteção de Deus da bênção de Deus e orando e buscando a Deus com fé e devoção através do salmo noventa e um Deus cumpre em nossas vidas as bênçãos e promessas desse salmo eu quero dizer para você que você vai viver as bênçãos e promessas desse salmo faça comigo essa linda e maravilhosa oração e logo depois nós vamos orar por causas impossíveis porque para Deus nada é impossível o mesmo Deus que livrou a Daniel do poder dos leões Deus vai livrar você da fúria do inimigo o mesmo Deus que guardou a vida de Sadraque Mesaque e Abednego lá naquela fornalha de fogo ardente Deus vai guardar você e as chamas e o mal não terá poder para tocar em sua vida sabe por quê? porque você aleluias é protegido de Deus na terra você crê nessa palavra então escreva aqui nos comentários eu sou protegido de Deus na terra eu quero ler meu amigo minha amiga seu comentário aqui dizendo eu sou protegido de Deus na terra amém vamos orar o poderoso salmo de número 91 aquele que habita no esconderijo do Altíssimo a sombra do Onipotente descansará direi do Senhor ele é o meu Deus o meu refúgio a minha fortaleza e nele confiarei porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estará seguro a sua verdade é escudo e bronquel não temerás espanto noturno nem seta que voe de dia nem peste que ande na escuridão nem mortandade que assole ao meio dia mil cairão ao teu lado e dez mil a tua direita mas tu não serás atingido somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios porque tu ó Senhor és o meu refúgio o Altíssimo é a tua habitação nenhum mal te sucederá nem praga alguma chegará a tua tenda porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com teu pé em pedra pisarás o leão e a áspide calcarás aos pés o filho do leão e a serpente pois que tão encarecidamente me amou também eu o livrarei poluei num alto retiro porque conheceu meu nome ele me invocará e eu lhe responderei estarei com ele na angústia livra-lo-ei e o glorificarei dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação Deus está dizendo aqui no versículo de número 10 nenhum mal te sucederá nem praga alguma chegará a sua tenda porque os seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos eles te ostentarão nas suas mãos para que não tropeces com teu pé em pedra meu amigo minha amiga aquele que te promete é fiel para cumprir tão somente aleluias permaneça sendo fiel ao Senhor teu Deus permaneça no centro da vontade de Deus porque porque no centro da vontade de Deus nós temos segurança temos proteção temos o maná de Deus o pão de alho a providência divina porque esse Deus cuja presença estamos é um Deus que cuida dos seus pequeninos a palavra de Deus a Bíblia sagrada ela diz em 1 Pedro capítulo 5 versículo de número 6 dizendo humilhai-vos pois debaixo da potente mão de Deus para que ao seu tempo vos exalte lançando sobre ele toda a vossa ansiedade porque ele tem cuidado de vós se você parar para pensar verdadeiramente Deus tem cuidado de você Deus tem cuidado da sua casa Deus tem cuidado da sua família Deus tem cuidado dos seus filhos do seu casamento Deus tem cuidado de você nos mínimos detalhes e de nada você tem tido falta é bem verdade que muitas das vezes você tem passado momentos difíceis mas Deus tem amparado você Deus não tem permitido que você desfaleça na prova Deus não tem permitido que você desfaleça na tribulação na adversidade porque o cuidado dele tem sido sobre a sua vida então faça como recomendo o apóstolo Pedro se humilha na presença de Deus se derrama na presença de Deus porque a bíblia diz e declara que o senhor aleluias é um socorro presente na hora e no momento da angústia para você que está angustiado para você que está aflito oprimido sobrecarregado a revelação da palavra está dizendo tem socorro para a tua vida tem livramento de Deus para a tua vida tem o estender das mãos do senhor sobre a tua vida para te alcançar para te abençoar para te ajudar e para te socorrer eu quero junto com você nesse momento na mesma fé mesmo propósito mesmo espírito se humilhar na presença de Deus vamos se derramar na presença do todo poderoso e algo lindo e algo maravilhoso e extraordinário vai acontecer porque as nossas orações podem muito em seus efeitos fecha teus olhos vamos orar vamos falar com Deus ó Deus altíssimo criador dos céus e da terra meu pai no nome do senhor Jesus meu Deus que eu dirijo a ti ó todo poderoso a minha fala em oração pelo novo pelo vivo caminho pelo poder que há no nome e no sangue de nosso senhor e salvador Jesus Cristo ó Deus que se compadece ó Deus que usa de misericórdia ó Deus que usa de benevolência e de beneficência usa senhor de misericórdia para conosco usa de benevolência para conosco meu Deus e venha nos socorrer venha venha nos ajudar meu Deus porque meu pai os nossos olhos estão postos em ti porque no senhor meu Deus temos depositado a nossa fé a nossa crença a nossa esperança meu pai eu disse para os teus filhos e filhas nesta ministração que eu acabei de fazer que tu és um socorro presente na hora e no momento da angústia venha meu Deus socorrer esse homem que está angustiado venha meu Deus socorrer senhor essa mulher que está angustiada ó Deus quanto sofrimento meu pai tem enfrentado essa pessoa ó Deus que o teu espírito santo consolador venha nesse momento meu pai tocar na vida desse homem venha tocar meu Deus na vida dessa mulher trazendo meu pai a esta pessoa a paz interior o alívio e o refrigério pela presença do senhor ó Deus pai ó Deus filho ó Deus espírito santo que o teu espírito meu Deus venha meu senhor percorrer a terra visitando as tuas ovelhas visitando meu Deus os seus pequeninos e eleitos nas suas necessidades nas suas dificuldades enquanto eu oro meu pai o senhor me mostra um homem em desespero um homem aflito e angustiado meu Deus porque ele se envolveu em laços de dívidas e ele já não sabe mais o que fazer meu pai para saudar suas dívidas e angústia meu pai tem tomado conta do coração desse homem e o desespero tem tomado conta da alma dele e agora senhor em lágrimas ó Deus junto comigo em oração em busca esse homem suplica e pede a misericórdia do senhor sobre a vida dele venha visitando a vida desse homem manifestando sobre ele agora a tua misericórdia a tua bondade meu pai porque meu Deus a Bíblia diz e declara em lamentações capítulo 3 versículo de número 22 assim dizendo que as misericórdia do senhor meu Deus são a causa de não sermos consumidos inovação a cada manhã grande é a tua fidelidade ó Deus seja tua misericórdia sobre a vida desse homem seja tua misericórdia sobre a vida dessa mulher que me ouve agora ó Deus ó Senhor tua palavra diz e declara que muitas são as aflições do justo mas o senhor o livra de todas essa mulher está aflita essa mulher meu Deus está oprimida e sobrecarregada desconsolada porque grandes tem sido as decepções da vida os desapontamentos que ela tem vivido Senhor então te peço meu pai visita essa irmã visita tua filha meu Deus nas suas necessidades nas suas dificuldades Senhor venha visitando a Todo-Poderoso faça isso ó Deus Altíssimo ó Deus que por nós tudo executa faça isso meu Deus ori ori calabaste e ver tu bálsamo trazendo a paz o alívio e o refrigério hoje eu vagire oriando a neve andou quem mandai percorro teu Espírito Santo tocando renovando restaurando restituindo meu pai em um nome de Jesus o nosso Exua Ramachia visita meu pai as tuas ovelhas visita meu Senhor os seus pequeninos meu Deus nas suas dificuldades nas suas necessidades que esta oração meu pai venha meu Deus alcançar os mais desvalidos da terra ó meu Deus e meu pai a tua palavra diz e declara Senhor que o Senhor pega o pobre do pó e desde o monturo é que o necessitado para o fazer assentar com os príncipes do seu povo faça isso meu pai faça isso meu Deus tira esse homem arranca essa mulher meu Deus arranca os seus pequeninos do estado de vergonha do estado de humilhação meu pai e conceda a eles aonde eles foram humilhados aonde eles foram desonrados e desrespeitados conceda a eles Senhor a duplicada honra porque a tua palavra diz ó Deus altíssimo que no lugar da nossa vergonha teremos duplicada honra que esse homem que essa mulher que esse casal que essa família meu Deus venha viver meu pai a promessa dessa palavra assim como o Senhor deu duplicada honra a Davi filho de Jessé conceda meu Deus duplicada honra meu pai em favor de todos aqueles que se voltam para ti em verdade meu Deus percor teu espírito santo a terra o globo terrestre visita os enfermos nos leitos de enfermidades visita os hospitalizados visita meu Deus a todos aquele Senhor que foram desenganados pela medicina e de a todos uma saúde perfeita porque meu pai tu és um Deus que sara tu és um Deus que cura tu és um Deus que liberta tu és um Deus que trabalha para o bem daqueles que no Senhor espera e nós temos esperado em ti temos esperado nas suas promessas temos esperado na força do seu poder e na sua palavra que é fiel a qual o seu velas para cumprir meu Deus que haja salvação para este casamento que haja restauração que haja paz dentro desta casa que haja paz dentro deste lar manifesta sobre todos meu Deus a força do seu poder passa na frente Jesus abrindo portas e caminhos passa na frente Senhor Jesus despedaçando os ferrolhos de ferro as portas de bronze faça isso meu Deus manifesta em favor dos seus escolhidos dos seus eleitos a glória do seu rosto e dê a todos a paz e dê a todos a vitória isso meu Deus no nome do Senhor Jesus alcança os encarcerados alcança os presidiários presidiárias os menores infratores alcance meu Deus a todos aqueles que está vivendo Senhor algum tipo de prisão na vida nós sabemos que prisão meu Deus é tudo aquilo que nos causa sofrimento nós sabemos que prisão é tudo aquilo que nos causa dor angústia e sofrimento aflição de alma e de espírito existe pessoas que estão vivendo uma prisão no casamento outras meu Deus estão vivendo uma prisão na sua vida sentimental na sua vida amorosa na sua vida financeira e espiritual seja qual for meu Pai a prisão que esse homem vive seja qual for meu Deus a prisão que essa mulher vive meu Pai livre meu Deus livre ó todo poderoso a essa pessoa dessa prisão livra ela agora e conceda ela meu Deus a vitória a vitória pelo poder que há no nome e no sangue de Jesus envia o teu anjo Gabriel com decreto de liberdade envia o anjo Gabriel meu Deus com alvará de soltura e liberta essa mulher esse homem da depressão liberta da síndrome do pânico do transtorno bipolar livra e liberta meu Deus dos males de origem luciferiana e seja ó todo poderoso sobre a vida de todos a paz do Senhor conceda a todos uma boa noite uma noite de paz uma noite reparadora uma noite tranquila uma noite quieta uma noite sossegada que os teus filhos e filhas meu Deus venham dormir meu Pai o sono do justo enquanto eles dormem ó Deus que o Senhor venha derramar do teu bálsamo que o Senhor venha derramar a unção do Senhor sobre a vida deles enquanto eles dormem ó Deus que o Senhor venha derramar a bênção da chuva seródia e venha regando essa terra ferida e venha meu Deus sarando essa terra ferida tua palavra diz meu Pai que nós devemos se humilhar na tua presença porque quando nós se humilhamos em tua presença o Senhor sar a nossa terra venha meu Pai através desta oração da noite sarando a terra ferida sarando os oprimidos e sobrecarregados e dê a todos a paz conceda a todos uma boa noite livrando dos pesadelos livrando e libertando a insônia livrando dos ataques espirituais das perseguições espirituais de origem luciferiana conceda a todos meu Deus o sono do justo que todos possam aleluia dormir tranquilamente ter a paz do Senhor enquanto repousa para que todos venham repousar e descansar tranquilamente venham acordar pela manhã bem disposto para começarem um bom dia em tua presença seja tua bênção sobre a vida de todos aqueles que me ouvem agora seja tua bênção sobre a vida de todos aqueles que fazem comigo esta humilde oração seja tua bênção sobre as nossas vidas sobre a vida de todos aqueles que clamam a ti em verdade porque meu pós nossos olhos estão postos em ti dai-nos uma boa noite uma noite de paz reparadora faça isso e renova nossas forças porque temos esperado em ti e nos dê a paz o alívio e o refrigério pela presença do Senhor Deus querido Deus amado esta é a nossa humilde oração que fazemos a ti meu Pai de todo o nosso coração na certeza da resposta do favor e da vida do milagre da misericórdia e da salvação que vem do Senhor pelo poder que há no nome e no sangue de Cristo Jesus ô Nazareno o que ele leu das nações aquele que é da raiz de excede Davi o que vive e reina para todos sempre amém Jesus e graças a Deus Pai nosso que estás nos céus santificado seja o teu nome venha a nós o teu reino seja feita a tua vontade tanto na terra como no céu o bom nosso de cada dia dai-nos hoje perdoa nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores não nos deixes cair em tentação livra-nos do mal porque teu é o reino é o poder a honra e a glória para todos sempre amém Jesus e graças a Deus diga comigo glória ao Pai diga comigo glórias ao Filho diga comigo glórias ao Espírito Santo de Deus eu quero nessa oportunidade agradecer a você que orou comigo até aqui que o Deus vivo que o Deus Altíssimo que o Deus de Abraão de Isaac de Jacob venha abençoar sua vida sua casa sua família concedendo a você a paz a consolação o alívio e o refrigério e que você venha receber do Todo-Poderoso a benevolência e o favor do Deus Altíssimo no nome de Jesus boa noite a você paz e graça até a próxima oportunidade até o próximo momento de fé